Música Estamos ao vivo! Boa noite, galera! Vamos de louquinha! Vamos então? Vamos! Música Segura! Assim o que é louca! Louquinha, tá um empinadinha, tá uma gachadinha, você tá soltinha! Que é isso, gatinha? Louca! Louquinha, tá um empinadinha, tá uma gachadinha, você tá soltinha! Suba aí, meu amigo, um porrado na tampona! A nazeira na área, ó! Céssimo, viola! Quem sabe, canta aí! Mais um ano, João Lucas e Marcelo, que a gente fez para vocês, meninas, assaiadas! Tá querendo minha marica louquinha, vai seduzindo devagar, ai que barriquinha! Enfinava esse movimento, enfinava esse movimento, pra baixo, pra cima! Quero ver se tu aguenta, enfinava esse movimento, pra baixo, pra cima! Chega junto e arrebenta, enfinava esse movimento, pra baixo, pra cima! Quero ver se tu aguenta, enfinava esse movimento, enfinava esse movimento, pra baixo, pra cima! Chega junto e arrebenta! Chega junto e arrebenta! Chega junto e arrebenta! Chega junto e arrebenta! Louca! Louquinha! Dá um empinadinha! Dá uma gachadinha! Você tá soltinha! Que isso, gatinha! Louca! Louquinha! Dá um empinadinha! Dá uma gachadinha! Você tá soltinha! Para João Lucas e Marcelo e MC Canove! O funk é o sertanejo, com certeza dá sacode! Empina aí novinha! Agora eu quero ouvir o gritinho da Louquinha! Mais uma do João Lucas e Marcelo que a gente fez para vocês, meninas, assaiadas! Tá querendo me amar e tá louquinha! Vai seduzindo devagar! Ai, que barriguinha! Empina vai se movimenta! Empina vai se movimenta! Pra baixo, pra cima! Quero ver se tu aguenta! Empina vai se movimenta! Empina vai se movimenta! Pra baixo, pra cima! Chega junto e arrebenta! Empina vai se movimenta! Empina vai se movimenta! Pra baixo, pra cima! Quero ver se tu aguenta! Empina vai se movimenta! Empina vai se movimenta! Pra baixo, pra cima! Chega junto e arrebenta! Comenta vai se movimenta! Maravilhosa. Agora estemos ao vivo? Estemos? Estemos ao vivo. Féspera do Dia das Mães, né, Marcelo? Isso, com certeza. Abrindo já com chave de ouro e feliz Dia das Mães para cada uma. Para todas as mães, manda lá para a sua capital. A metrópole. A metrópole. Um grande abraço para toda a minha cidade, Miranorte, Tocantins, Monte do Carmo, Tocantins. A galera dos tocantinenses em peso assistindo a gente. Obrigado. E eu quero mandar um grande abraço para a minha cidade natal, Nova Crixás, região do Vale do Araguaia, a terra do Boi Gordo. Viu aí como que levanta a moral aí da capital? Um grande abraço para cada um de vocês. Feliz Dia das Mães para todas as mães do estado de Goiás, do Tocantins e do Brasil inteiro. Daqui a pouco nós estaremos cantando a nossa música, né? Em homenagem. Mãe, tudo isso vai passar. Em homenagem a todas as mães. Por enquanto, vamos cantar mais um sucesso. João Lucas e Marcelo já tem nossos parceiros aí, Zé Ricardo e Tiago. Os gordinhos mais estourados do Brasil, menino! Eles já estão no camarim, viu, galera? Os mais carismáticos. Os mais animados. Os mais top do Brasil. Zé Ricardo e Tiago, hein? É brincadeira, hein, bicho? Vamos cantar mais uma roda e chamar eles. Segue o repertório, ó. Vai lá, banda! Demora aí! Vamos, dois, três, três... Eu quero churr, eu quero tchá Eu quero churr, 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 churr. Alô, 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 meu Brasil, alô, meu Goiás, alô, Tocantins! João Lucas e Marcelo, hein! Vai, Jalapão! Cheguei na balada, doidinho A galera tá no clima, todo mundo vai dançar O Neymar me chamou, disse faz o tio tchá tchá Perguntei o que é isso, ele disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, tocante já bombou No Norte é chazina, faz no verão Vai pegar e não faz o tio tchá tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo Eu quero o tio, eu quero o tio, tchá 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 tcham Eu quero o tio, eu quero o tchá Eu quero o tio, tchá 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 Alô meu amigo Igor! De novo! Cheguei na balada, doidinho pra militar A galera tá no clima, todo mundo vai dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No norte, asina faz, no verão vai pegar Então faz o tchutchá-tchá, Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo Eu quero tchutchá-tchú, eu quero tchutchá-tchú Alô, Jalapão! Alô, Tocantins! Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, tchá, 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 tchá Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, tchá, 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 tchá Eita, nós, menino! Rapaz, meu trem começou bom, hein? Começou a esquentar aqui, viu? Galera grande lá de Araguaína, Tocantins, assistindo a gente também Mandar um grande abraço, então, para Araguaína, Tocantins Minas Gerais, Rio de Janeiro Rapaz, e eu vim com um colete de tomar banho aqui, pensando que o trem ia fazer frio O trem ia fazer calor E aí? Galera de Rondônia, nosso amigo Gibion, que está assistindo a gente Rapaz, Amaral Eventos também está assistindo a gente lá Amaral Eventos é fera, hein, bicho? Vamos mais uma? Nosso amigo Zé Ricardo e Thiago já estão no ponto, hein? Como é que estão os meninos? Bora fazer mais uma? Puxa a próxima aí, papai Depois dessa aqui, Zé Ricardo e Thiago vão estar quebrando tudo com a gente aqui Bota o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber E botar o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber Histórias da champanhe, que elas ficam loucas Comece a rebolar, com dedinho na boca Quem tá chapado aí, então levanta a mão Vem que tá tudo liberado e ele de patrão E vira aí novinha, é mole, vem que quando Dá uma reboladinha, quero te ver dançando A noite já é nossa, vem que hoje é fangnesco A louca só traz a bebida, que eu tô com dinheiro E botar o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber E botar o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber E botar o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber E eu tô cheio de dinheiro, vamos beber E botar o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber Vamos beber E eu tô cheio de dinheiro, vamos beber E eu tô cheio de dinheiro, que eu tô com dinheiro Vamos beber Ah, menino! Rapaz, você tomando uma dose dessa aí Deu vontade de cantar aquela moda top demais, hein? É suco? É suco tamarina? Bom faca e trouxe. Bora cantar aquela moda boa, vamos? Vamos, hein? São tantas! É facão? Como é que é? É faca? É facão? Vamos fazer ela, então? Bora cantar essa música aí? Bora! Oferecida para a galera do Jalapão Para vocês! Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tô esperando uma crítica Mas tô correndo nessa briga O Jalapão Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se arriscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se arriscassem procurando corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Timor Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se arriscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se arriscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando O mais forte strictude Aeêê Bora fazer mais outra? Eita moda linda, hein? Pelo amor de Deus Que que nós vamos fazer aí, Marcelo! Mais uma hora daquela chonada Vamos então Agora é pra valer Sucesso João Lucas e Marcelo Wesley Safadão Vou me dar um tempo Para ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo Tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba E o tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse que eu tinha prazer, já sou eu embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer E aí? Já disse que eu tinha prazer, já estou indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Vou me dar um tempo Para ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba E o tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Não duvide nunca que eu amo você Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí? Já disse que eu tinha prazer, já sou eu embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Se fique claro pra você que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Ei, papai Tá vindo outro tiro desse aí, viu, gente? Breve Outra música porrada dessa aí Mês que vem Zé Ricardo e Thiago, os gordinhos mais torados do Brasil Os mais charmosos, menino Ô, rapaz, companheiro chegar Tá doido, menino Olha, tem uma escadinha aí hoje, hein, aqui de Antinô Gente, deixa eu abrir um espaço aqui Vamos abrir um espaço aqui pros companheiros Abriu um espaço Mas é meio pequeno Abriu um espaço que os meninos é pequenininho, viu? Foi ele que falou, viu? É aqueles ali? Qual que é? Brincadeira, cadê o Assis, hein? Cadê o nosso parceiro Assis? Ao vivo é assim mesmo, hein? Quero, enquanto o pessoal tá dando uma enroladinha aí Né? Pode falar aqui Pode? Pode falar no agradeço Aí você tá na live Ai Vamos fazer de conta que a live é nossa, né? Eu duvido de você conhecer um sucesso desses meninos Ah, rapaz Peguei ele Eu acho que é aquela assim Eu quero... Não é? Ou é aquela outra que faz um conto de fada? É É essa? Ah, mas eu sabia que eu ia acertar Tava de brincar Rapaz Deu certo aí? Sim Vai no banheiro Vai no banheiro Pra gente Não, não, não Deixa os meninos cantarem Então nós vamos estragar a música dele Rapaz Quer ver esse menino feliz? É só chamar ele pra ir pescar lá no band Ah, agora você começou Ô, Thiaguinho, você quer pão? Isso Aí, quer ver? Quer ver feliz é chamar pra ir pro bandeirante, né? Vou falar um negócio Vocês viram quem tá sentado ali? Quem? Ah, ele tem Chega pra cá, baixão Não tá cabendo nós, não Não, peraí Vocês viram? Quem tá sentado ali, ó Foi o primeiro que eu vi quando chegou, rapaz Olha ele, bicho Nossa amiga Ronin Ô, vou falar Nós tem que criar vergonha Muita vergonha na cara Sim De cantar perto daquele homem ali, ó Uma das vozes mais bonitas desse Brasil Rapaz, uma das vozes mais bonitas do Brasil Eu encontrei Encontrei o Max Ano retrasado Entendi o tom É lá maior Lá maior, lá maior É Eu pensei que era sustenido Mas... Acertei? Lá maior mesmo? Hein? E fala uma coisa Isso é verdade Você, Rony Você sabe que quando nós começamos Nossa carreira Há dez anos Atrás Não, não dou te chamar de velho Eu tô falando Tão uns 15, não? Tô falando que nós Você era adolescente Nós é experiente Entendeu? Você Foi uma das inspirações Você e o Max Uma das inspirações Para o Zé Ricardo e o Tiago Eu lembro que eu falava assim O dia que eu conseguir cantar pelo menos 10% do que o Rony canta Aí eu tenho coragem de atravessar o Paranaíbe e fazer show no Brasil inteiro E outra coisa E até hoje eu não consegui Mas aí fui pro Brasil Mas não consegui Uma das primeiras duplas também que abriu o espaço, né? Os palcos aí pra gente estar fazendo participação Foi Foi o Rony Max Então a gente tem gratidão eterna e uma amizade eterna também, irmão Sou seu fã Tô devendo pescaria pra você também, né? Eu devo uma pescaria pra ele Eu devo pescaria pro Brasil inteiro Eu tô fudido Mas todo pescador promete Não, eu prometo Prometer eu prometo É igual dever Dever eu devo Eu só não tô tendo como pagar Entendeu? Mas não nega que deve Mas vou pagar Quando eu puder eu vou pagar Se Deus quiser Ô, vambora trabalhar Que agora nós temos que ir ali também Alguém tem que trabalhar, né? Trabalhar um pouquinho Nós vamos fazer uma junta agora Ou nós vamos fazer uma junta na porta? Não sei Você escuta Na porta O palco é de vocês Na porta Pronto Então vai que depois Quando vocês virem pra trás Eu tô esperando vocês O João vai vir na frente Rapaz Pode ficar por conta Então com licença O palco é de vocês Vamos começar com um aqui Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa Mas não me engana não É hoje que eu despego e você não escapa não Vai no banheiro Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa Mas não me engana não É hoje que eu despego Faz assim então vai Se eu te pego Se eu te beijo Se eu te pego Se eu te pego Se eu te beijo Se eu te pego Peguei no seu cabelo Você diz que ficou louca Falei um ouvidinho Vou beijar na sua boca Você diz que ficou pra mim Dizendo estou acompanhada E o cara do seu bravo Olhando sem ter de nada Era ele virar e você me olhar Pra gente convidar Por sinal de um saco Hoje ele tá pagando todos Simbora simbora Vai no banheiro Pra gente se beijar Vem lá no escurinho Pra ninguém desconfiar Cara de santa Mas não me engana não É hoje que eu te pego Você não me engana não Vai no banheiro Pra quem se beijar Vem lá no escurinho Pra ninguém desconfiar Cara de santa Mas não me engana não É hoje que eu despego E você não me engana não Se eu te pego Se eu te beijo Se eu te pego Se eu te pego Se eu te beijo Se eu te pego Continua na levadinha Na mesma levada Continua na levadinha Ei, deixa eu perguntar Tá nem parecendo Que nós veio De um lockdown Aí Cês estavam com saudade Tomaú ou não? Então faz o seguinte Solta a voz E canta com nós Esse refrão Quero ouvir, vai Só lembrando Que quem não cantar Vai ficar dez anos Sem fazer o crel Credo aí É não, minhas pragas É forte Eu não brinco não Solta a voz Todo mundo, vai Vai no banheiro Vem lá no escurinho Cara de santa É hoje Banda bem baixinho Pra me ouvir eles agora Vai vocês Vai no banheiro Vem lá no escurinho Cara de santa Aboninho Vai, vai Cê te pego Cê te beijo Cê te pego Cê te pego Cê te pego Cê te pego Me dá um dom maior E vai na mesma levadinha Só pra me falar Um negócio primeiro Ó Lançamos a sinal disfarçado Aí todo mundo falou assim Sorte Eles deram sorte Não lança mais nada Que presta Mas nós conseguimos Graças a Deus Lançar outra Lançamos um hino nacional Das mulheres do Brasil inteiro Mas foi inspirado Vou ser sincero Nas mulheres do meu Goiás E aqui tem elas É Aqui tem Modeste a parte Aqui é diferente É Aí depois de sinal disfarçado A gente lançou essa aqui Se alguém souber Solta a voz E canta com a gente Vem junto Vem Foi essa E nossa Eu acho ela top E nossa Eu acho ela boa demais Tá doida mais gostosa E nossa Eu acho ela top Tá doida mais gostosa Se eu pegar você Vai me prometer E vai ser só minha E mais Eu vou te dizer Um E não quero saber de um Chega de gracinha Se eu pegar você Vai me prometer E vai ser só minha E mais Eu vou te dizer Um E não quero saber de um Bora, manda Vai, vai, vai Vai Vai, Thiago Chame Se bora sim, então vai A noite bombando Ela chega arrasando Não vai emprestar Eu chamei meu amigo E disse pra ele Essa que eu vou pegar Eu vi Eu já vi Então, então me amassou Meu Deus do céu Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela bode Mas tá doida mais gostosa E nada na frente e atrás Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela bode Mas tá doida mais gostosa Ela é toda turdinada, senhor Se eu pegar você Vai me prometer E vai ser só minha E mais Eu vou te dizer Um E não quero saber de um Pega de gracinha Se eu pegar você Vai me prometer E vai ser só dos Gordinhos Mas eu vou te dizer Não quero saber de um Mais uma vez assim Então A noite bombando Ela chega arrasando Não vai emprestar Eu chamei meu amigo E disse pra ele Essa que eu vou pegar Quando eu vi Eu já tava puxando seu braço E tome, tome a massa Meu Deus do céu Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela bode Mas tá doida mais gostosa E nada na frente e atrás Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela bode Mas tá doida mais gostosa Ela é toda turdinada, senhor Se eu pegar você Vai me prometer Que vai ser só minha E mais Eu vou te dizer Cucu E não quero saber de um Pega de gracinha Se eu pegar você Vai me prometer Que vai ser só minha E mais Eu vou te dizer Cucu E não quero saber de um Quero ouvir todo mundo Solta a voz Se eu pegar você Se eu pegar você Que vai ser só minha E mais Eu vou te dizer Não quero saber de um Se eu pegar você E tu vai me prometer Que vai ser só minha E mais Eu vou te dizer Cucu E não quero saber de um Cucu E não quero saber de um Pega de gracinha Mas só tem turbinada Nessa capital Na frente e atrás É bom demais Quem gostou faz barulho E pros gordinho Ouvido aqui É bom demais Se menor É sim, quem sabe faz ao vivo Eu quero mandar um forte abraço Pra galera aí da Brasgute Lá no Tocantins Laticínio O Gustavinho do Fred Gustavo Hoje o Daniel Isso, né Ele é parceiro lá da Brasgute Falou comigo hoje Falou, Zé Turma da Brasgute Lá no Tocantins Tá todo mundo assistindo Então Galera da Brasgute Super abraço pra vocês Abraço pra vocês Abraço, Danielzinho Depois de turbinado O povo falou Acabou Agora eles não lançam nada No Brasil mais não Acertou só as duas Agora sou eu quem mando Agora eu que decido O que pode ou não pode Deixa comigo Beijar na boca Pode Fazer gostoso Pode E se apaixonar Não pode, não pode, não pode Tirar a roupa Pode Oirar o pescoço Pode Me ligar outro dia Não pode Muda presente Pode Fazer surpresa Pode E se for aliança É hein Faz assim, faz assim Vem, vem, vem O que pode ou não pode É o que decido Meu amor O que pode ou não pode Pois é Fala O que é que pode O que é que não pode Nessa live aqui hoje Rapaz, tá quase tudo liberado Só aquele probleminha da tarde Aglomerado Não pode aglomerar, né? Agora sou eu quem manda Agora eu que decido O que pode ou não pode Deixa comigo Beijar na boca Pode Fazer gostoso Pode E se apaixonar Não pode, não pode, não pode Tirar a roupa Pode Oirar o pescoço Pode Me ligar outro dia Muda presente Pode Fazer surpresa Pode Se for aliança De jeito Em um Não É doido é O que pode ou não pode Eu que decido Meu amor O que pode ou não pode Como é que é, Tiaguinho? Você é as turbinada Turbinada pode Me beijar no banheiro Pode também Você tá solteiro, pai? De jeito nenhum Não, não Mas fazer uma loucurinha Pode Não perdido também pode Também pode Então tá tudo certão Quase tudo Pode O que pode ou não pode Eu que decido Meu amor O que pode ou não pode Eu que decido Meu amor Não valeu demais Não valeu demais Não valeu demais Mentira 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 Tem pinga de verdade aí dentro Tudo lacradinho Pinga só de calo Não sei o que Dá um lá menor aí Falando em pinga O povo sentiu falta Da gente fazer uma moda Que fala de pinga De cachaça E etc Aí depois de já ter acertado Sinal disfarçado 2012 Vem turbinada No final de 2012 Pra 2013 De 2013 Pra 2014 Vem pode ou não pode Aí em 2014 A gente lançou O hino nacional Dos cachaceiros Do Brasil inteiro Se por um acaso Algum dia na vida Ou seja Tomou uma pinga Ouvindo essa música Eu queria que vocês Ajudassem a cantar Nem que for um pedacinho É assim ó Olha o jeito Que eu tô Olha o jeito Que eu tô Chapado Travado Perdi o rumo De casa Tô ruim Toda vez eu caço O teclado Tô ruim Tô muito Eu tô ruim Eu tô ruim Eu tô muito ruim Olha o jeito Que eu tô Olha o jeito Que eu tô Chapado Travado Perdi o rumo De casa Tô ruim Tô ruim Tô ruim Tô muito Eu tô ruim Eu tô ruim Eu tô ruim Eu tô muito Rua Se embora Bando Hoje eu não tô valendo nada Eu vou dormir na rua Eu vou dormir na rua Não volto mais pra casa Partiu Partiu Pra balada Bora, bora, bora Amanhecer Sim, bora Beber Pelo sol nascer Ei, ei Bora, bora, bora Eu tô muito Olha o jeito Olha o jeito Que eu tô Que jeito Chapado Que mais Eu perdi o rumo De casa Tô ruim Tô ruim Tô ruim Tô ruim Tô ruim Tô ruim Eu tô ruim Eu tô ruim Eu tô muito Segurou Quem é cachaceiro Dá um grito pra me ouvir Tá fraco Quem é cachaceiro Dá um grito pra me ouvir Olha o jeito Que eu tô Olha o jeito Que eu tô Chapado Travado Perdi o rumo De casa Tô ruim Tô ruim Tô ruim Tô ruim Tô muito Tô ruim Eu tô ruim Eu tô ruim Eu tô ruim Eu tô muito Depois de todo mundo ficar ruim Nós descobriu um trem Se vocês já ouviram Nós descobriu aquele negócio assim Me dá um dó maior Cê tá mal demais Cê tá mal demais Não dá conta de beber Então não vem pra Goiás Cê tá mal demais Cê tá mal demais Não dá conta de beber Então não vem pro meu Goiás Eu vou sentar aqui do lado de você Cê tá mal na pinga De segunda a segunda A resenha é garantida O nosso bora estralo da latinha Galinha que acompanha Pato morre Afogado Vai com calma Pra você não sair carregado Agora é assim ó Cê tá mal demais Cê tá mal demais Não dá conta de beber Então não vem pro meu Goiás Não vem tá nos Goiás não Que é problema Viu João Problema sério É problema sério hein companheiro Problema sério Deitar Goiás cai pra trás É desse jeito Você descobriu isso Apesar de você ser do norte né Tocantinense Quero até mandar um grande abraço A todos os tocantinenses Nós também Amo vocês demais Lá Porto Nacional Você tá doido A gente ama demais o Tocantins Que saudade que eu tô gente Do Tocantins Na verdade eu tô com saudade Do Brasil inteiro né Mas do Tocantins nem se fala rapaz Porto Nacional O povo lá ama vocês Porto Nacional Já fizeram muitos shows Lá em Porto Nacional Ah já fizemos uns 4 ou 5 Já na vida 5 ou 6 ou 7 Cê vai pegar o que? Pinga? É Quando o caboclo passa assim Meio caladinho Cê colocou pinga aí dentro Só com certeza Que mentir pro povo da live Ah Guaraná Mis de égua Já bebi É bom Aqui nós só bebe assim De acho E assim Cuidado no queima Eu fui trás Tem um chopp clima aí? Cê bebe? Rapaz Dá um pouquinho pra nós aí Pelo amor de Deus Cadê o copo? Cadê o copo? Aqui atrás tem não né Tem um copinho aí? Cê bebe? Chopp clima gente Nossa Tá geladinho pô Esse aqui é o top Cadê o copo? Vamos fazer uma junta então Pra ter o negócio Do trem Do trem? A coisinha do breguelo? É do breguelo Você tá muito atrás de mim Você tá muito atrás de mim Tô gostando disso não O Shiberi Night Essa é uma delícia Ou eu vou falar Essa aqui ó Tá gelada Imagina você Não é a toa que na quarentena É só vocês Nós tá participando Então nós vamos começar a beber antes Na hora que vocês começarem Nós já tá bebendo Agora eu vou fazer um pedido pra você Quando tu for pescar Lá no Bandeirantes Cê sabe que eu sou de Nova Grixás Sim Do ladinho Nova Grixás É a mesma coisa São José dos Bandeirantes É município de Nova Grixás Sim Então quando você for pescar Quando você for pescar lá Lambu Chopp clima vai patrocinar João Lucas e Marcelo E Zé Ricardo e Thiago Pra comer um peixe frito lá Combinado Fechou? Eu tô pronto Combinado Combinado Nós levamos o Rony com nós É nós isso então Rony companheiro Rony daqui é banho Tá soltando a garganta Valeu Valeu então O que vocês querem cantar? Fala a música aí Rapaz Não sei Daquelas que nós já cantamos juntos Hã? Daquelas que mais Qual que você quer cantar? Eu quero o Tchuc Não Você quer o Tchuc ou o Tchá? O Tchuc e o Tchá Só depois Viu gente? Só depois da live Vamos fazer uma moda Bora Fazer uma moda assim Bora Dá um lá maior aí Vixe Eu vi que vem bomba Nem Será que eu sei? Né? Acho que é boa, né? Eu só acho ela muito derramada Dá vontade de beber pinga Quando ouve ela Dá vontade de beber? Nossa senhora Deu certo lá, Ivan? Obrigado, bate aqui Eu vou puxar Se der vontade Ou seja, beber Fica à vontade, tá? Diga logo O que te trouxe aqui? Ai, bebê Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Tá doido? Porque voltou aqui Porque voltou aqui Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu Só em mim Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Segura, babaca Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração E no mesmo tom Segura assim, ó Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Segura vocês Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino Com o destino a felicidade A felicidade O quê? Pra mim é você Desce em mim Chore por mim Não, não liga pra ele Desce em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele É João Lucas e Marcelo e Zé Ricardo e Tiago E ao vivo ainda com você Juntos juntos misturados E ao vivo E ainda é ao vivo Tem um fã de vocês que é o Sandro da Evidência Sandro Que pediu pra vocês mandar um abraço Ô Sandro, um abraço pra você, meu irmão Deus abençoe demais Obrigado por gostar do trabalho dos gordinhos aqui Manda um abraço pro Lucas também, gordinho Pediu pra mandar um abraço pra ele Lucas Alves Lucas Alves do Pará, né? Lucas Alves do Pará Isso Um abraço pro irmão Tamo junto também Cadê você, Lucão? Grande abraço Ô Zé Fala comigo Eu sei que você está com pressa Mas canta mais uma com nós, hein? Vamos Bora Vamos então? Vomitão Vomitão, dó Lá e vem LP De muitas coisas que aprendi na minha vida Uma delas eu vou dizer O homem que faz uma mulher chorar É porque não deu conta de fazê-la gemer Passou da conta agora Chega Ai, meu peito Está escrito em meu olhar Alô, Lucas O sentimento quando acaba Chora não, bebê Coração então desala Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Não, não, não Gostoso Gostoso Fazer amor Não dá prazer Nem se fofar Já não te sinto em meus abraços Só eu sei o que é que eu faço Nessa falta de você Vai, três, dois, vai, vai, vai Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Ai, 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 ai Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim E vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais E na sua vida Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Nem mais tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Outra saída Assusta quem tem coragem Pelo amor de Deus, gente Assusta não, companheiro Não, mas você avisou Três músicas atrás Eu vou lá pra você Meu coração tá bom, viu, gente Eu nem farto nos próximos 20 anos Rapaz, é normal esse cheirinho de queimado? Eu só vi um rapaz fazendo assim, ó Cê tá doido Tiago É normal esse cheirinho de queimado? Que que é isso, rapaz? Tiago, se você quiser ir no banheiro limpar No banheiro Se você quiser ir no banheiro limpar Deixa eu sentar um pouquinho A perna também, bamba Vocês fumam o banheiro de vez em quando? Ave Maria Já foi bom nesse lugar Olha atrás dele Puxa o banheiro desse pra você Puxa ele Olha o Pablon Qual que você quer, Tiago? Tem de... Tem de vários e vários modelos? Ó Tem de futras cítricas Como o Burberry Vai ser cítrico Olha, rapaz Cigarro de palha artesanal Presente pra você Pronto Eu larguei de pitar Rapaz Larguei de fumar Não tô mais bebendo Tô só comendo Só comendo Larguei de fumar Não tô mais bebendo Tô só comendo Ele não bebe Não fuma e não foge Ele não bebe Não fuma e não foge Ô, deixa eu falar Posso só... Vocês ajudam eu a fazer um refrão aqui Só pra mim Ir lá fazer o negócio lá da Aparecida Rapaz Lá na Aparecida Vocês subiu aqui É vocês que mandam Dá um lá maior aí então Vou matar a vontade De um cidadão aqui Pablo Obrigado, Pablo Tava junto Ô, eu já quero agradecer vocês Guarda aí pra mim Ô, gente Vocês vai desculpando A correria nossa hoje Guarda lá É porque nós tem Só mais duas lives hoje Só duas? É graças a Deus, né? Sustentar os meninos, né? Pagar o leite Fralda Eu não fui preso ainda Por causa da pandemia E o juiz ficou com dó E falou Vou prender não Mas tem que pagar a minha pensão, né? Mas graças a Deus Quatro, né? Quatro Quatro o quê? Pensão, você tem? É, contando sua avó Contando sua... Quatro Deixa eu contar um negócio Vou cantar um negócio Vem novidades do Zé Ricardo e Tiago por aí Mês que vem a gente grava um novo DVD Com várias participações especiais Semana que vem tem moda nova Semana que vem tem moda nova Tocando em todas as rádios do nosso país E eu deixo vocês, primeiramente, agradecer pela presença de todos Todos vocês que estão nos assistindo aí em todo o Brasil Muito obrigado Eu deixo vocês com essa aqui, ó Quem já cantou, canta aí com nós, vai! Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar Porque se fosse ele, agora você tava lá Eu nem vou perguntar quem é seu favorito Porque se fosse ele, você não tava aqui comigo Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar Porque se fosse ele, agora você vai ser ver Eu nem vou perguntar quem é seu favorito Porque se fosse ele, você não tava aqui comigo Não tava aqui comigo, não Você não tava aqui comigo Quem gostou dos gordinhos Nós estamos juntos sempre, viu? Qualquer coisa, nós estamos por aqui E vamos cantar as modas boas Valeu, João Valeu, Marcelo Obrigado demais Valeu, Rony Um abraço, meu irmão Obrigado pela humildade Sucesso Estamos juntos Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês sempre Estamos juntos E o soltador dos gerbis e dos fogos aí, ó Vocês Fiquem espertos Rapaz Ei, meus companheiros São bom demais, viu? Aqui o pedestal tá por ainda, hein? A energia positiva desses companheiros aí Soma demais na nossa live, viu? Obrigado, meus irmãos Deus abençoe os caminhos de todos nós, viu? Obrigado, irmão Ei, Marcelo O que nós vamos fazer agora, hein? Vamos cantar Segue aí, ô Segue aí o bloco 2 É o seguinte Vamos cantar mais uma música Só esquece aquela de limar, viu? Mas pode seguir o bloco Logo após essa música, Marcelo Nosso amigo Silverado Rodeio Show O Cowboy Vai tá aí apresentando Nossos parceiros patrocinadores da live O Cowboy mais arretado do Brasil Aí é arretado, meu Eita, velho Aqui cabe 5 de nós, companheiro Rapaz, nós aqui O Zé Ricardo e o Tiago, rapaz A sucuri vive no mato Traíra gosta de água parada O Silverado e o João Lucas e Marcelo Gostam de muito Beijo e viver No meio da mulherada Eu não gosto, não Mas não acompanhava Alô, Brasil Você do outro lado Tá bacana demais, né? A live Quero mandar um abraço A todo o pessoal do estado do Paraná Pessoal da Europa Tá nos assistindo também, viu? Opa, rapaz E seitos, Estados Unidos Forte abraço a vocês Muito obrigado Nós temos um vídeo da Max Tá pronto aí? Pessoal, é o seguinte Segura aí Nós vamos colocar pra vocês agora Um vídeo da Max Fiançadora Você já alugou casa Verado, você pode passar por aqui Assinar os documentos Eles facilitam tudo Tudo, tudo, tudo Quando você vai fazer aquela questão De você colocar o dinheiro em avance Como é o nome daquele trem lá? Afiador? Afiador, isso Não precisa de afiador, não Lá não precisa? Não É o fiador e o calção, né? É, o calção eles parcelam várias vezes Então explica direito pra galera Que tá assistindo aí Lá na Max Fiançadora Eles parcelam o calção Não dificulta pra você Poder alugar os seus imóveis Eu já aluguei o meu imóvel Com a Max Fiançadora E recomendo a você Que tá nos olhando nesse momento aí, tá? Tem um vídeo aí pra gente rolar? Daqui a pouquinho Vou dar mais informações Corretamente De como que a Max Ela atende bem os seus clientes É bom demais Ouvir? Oi Queria mandar um grande abraço Ao Eduardo e a Ulisses Que são os proprietários Eduardo e o Ulisses Parabéns Por essa empresa fantástica Com credibilidade E eu assino embaixo Porque ela realmente É uma empresa que facilita Para o seu cliente O vídeo tá pronto aí, boiadeiro? Pode colocar É 14 segundos apenas Roda na tela, boiadeiro Sua segurança é a nossa garantia Simplifique o seu aluguel Menor custo do mercado Pagamento com boleto e cartão de crédito Análise para todos os perfis Condições especiais para a sua imobiliária Vem pra Máximos A sucuri vive no mato Traíra gostar de água parada Olha, vamos embora Cantar moda? Que moda vai cantar agora? Rapaz, eu nem sei Mas é uma moda boa Alambev Vamos embora O leu canta no mato O galo canta no terreiro A narração deixa comigo A viola O violeiro Essa voz que você está ouvindo É do Silverado O novo show brasileiro Se você gosta de samba No country vai se amarrar E no som dos reis dos panquinejos João Lucas e Marcelo Você vai se batirar Ta boyadeiro Vem, vei, vei Vem, vei, vei Vem, vei de, vei Vem, vei, vei Seguu Seguu Seguo Seguu Como que faz este esse eco aí? Seguu Rapiê É amor que nunca vai mais Faz uma gelada pra mim, por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava brefando Ai, 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 eu já tava brefando Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, ambele Aí que a gente bebe Eu mando em saudade, ela mandou Vida que segue, tão sexy, sobe dona Que eu sigo sofrendo e bebendo Brahma Alô, ambele Toma produção aí Que a gente bebe Eu mando em saudade, ela mandou Vida que segue, tão sexy, sobe dona Que eu sigo sofrendo e bebendo Brahma Traz uma gelada pra mim, por favor Que só de pensar na boca já sepou Dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava brefando Ai, 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 eu já tava brefando Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes de alguém te beijando Alô, ambele Dobre a produção aí Que a gente bebe Eu mando em saudade, ela mandou Vida que segue, tão sexy, sobe dona Que eu sigo sofrendo e bebendo Brahma Alô, ambele Dobre a produção aí Que a gente bebe Eu mando em saudade, ela mandou Vida que segue, tão sexy, sobe dona Que eu sigo sofrendo e bebendo Brahma Alô, ambele Dobre a produção aí Que a gente bebe Eu mando em saudade, ela mandou Vida que segue, tão sexy, sobe dona Que eu sigo sofrendo e bebendo Brahma Alô, ambele Alô, ambele Marcelão Sim Sim Agora vamos chamar outra dupla aí Que é sucesso também Igor e Wallace Os meninos romados, rapaz Os meninos cantam afinado Igual Couto Coutinho Os meninos sambão Vamos fazer Vamos fazer Cadê, cadê, cadê Vocês Vocês já chegam, como que é aqui Não tô sabendo nada Vocês já chegam cantando Depois a gente canta um junto Então eu vou deixar o palco pra vocês aí Beleza Agora chegou Vocês cantam um e nós votam de novo Viu? Vamos também Bom demais estar com vocês aqui João Loucos e Marcelo Obrigado pelo carinho Bora Bom demais Bom demais Vamos cantar a moda nossa pra vocês aqui Todo mundo que tá em casa aí Bom demais Alô, Zé Andrade O nome dessa é Doutor Garçom É mais ou menos assim E aí Deu um bom brema na máquina Mas já tá consertando Vai dar certo, né? Vai dar certo Enquanto isso A gente aproveita aí Entra lá no nosso Instagram Arroba Igor e Wallace Segue a gente Segue a gente lá A gente tá postando coisa todo dia Muita novidade tá vindo por aí Prazer, Goiânia Prazer estar aqui com vocês Rapaz Vamos fazer então Um anaúnha ali Ô Conradinho Volta lá Aí saiu todo mundo Ficou bom Pode pegar o violão Ô, não dá de um jeito Dá de outro Quer ver? Onde é o violão então? Agora vai O nome dessa moda é Doutor Garçom E é mais ou menos assim pra vocês Eu tô aqui de novo Nesse pronto atendimento Não tem um mês que eu fui largado E o meu coração tá batendo errado Dessa vez vou ficar internado Na lá dos abandonados Onde pra se recuperar tem que beber dobrado O meu tratamento vai ser intensivo Na boca do copo Boca de litro Doutor Garçom Meu caso tá piorando Acabou de chegar uma foto E era outro que ela tava beijando Doutor Garçom Aumenta a dose de álcool Sei que a conta tá aumentando E o coração já tá quase parando Tô sempre avisando de alta E a minha doença é a sua falta Dessa vez vou ficar internado Na lá dos abandonados Onde pra se recuperar tem que beber dobrado O meu tratamento vai ser intensivo Na boca do copo Boca de litro Doutor Garçom Meu caso tá piorando Acabou de chegar uma foto E era outro que ela tava beijando Doutor Garçom Aumenta a dose de álcool Sei que a conta tá aumentando E o coração já tá quase parando Tô sempre avisando de alta E a minha doença é a sua falta Alô, meu doutor Garçom Que moda boa Muito obrigado, gente Logo, logo essa vai tá aí Todas as plataformas Pra vocês poderem curtir aí De casa também Vamos fazer a nossa saideira aqui Agradecer os meninos Deu certo? Deu certo? Então chama no doutor Agora deu bom, então Vamos lá O nome dessa caixinha de correio Mais ou menos É assim, velho Tô aqui sentado Algumas horas Na frente do seu portão Recolhendo Capos Que sobraram do meu coração Pra você foi apenas um beijo Mas pra mim foi o fim do meu mundo Ver o amor da minha vida Na boca de um vagabundo Só não saí na mão Só não saí na mão Porque o garçom me segurou A turma do fechadiz Falando baixinha Esse aí se lascou E eu vim parar aqui Virei chacota na cidade O povo falando O outro repostando Carai, que maldade Com essa Você me rachou no meio Tô deixando a aliança Na caixinha Do correio É você foi apenas um beijo Mas pra mim foi o fim do meu mundo Ver o amor da minha vida Na boca de um vagabundo Só não saí na mão Porque o garçom me segurou A turma do fechadiz Falando baixinha Esse aí se lascou E eu vim parar aqui Virei chacota na cidade O povo falando O outro repostando Carai, que maldade Só não saí na mão Porque o garçom me segurou A turma do fechadiz Falando baixinha Esse aí se lascou E eu vim parar aqui Se deixe chacota na cidade O povo falando O outro repostando Carai, que maldade Com essa Você me rachou no meio Estou deixando a aliança Na caixinha Do correio Estou deixando a aliança Na caixinha Do correio Oh, rapaz É assim que a gente tem que fazer E aí, carraxinha velha Quando leva aquele chifre, né? Gente, obrigado pelo carinho de vocês Pode fazer? Fazer então Abre o violão aqui, por favor, presídio Aproveitar aqui e cantar um baldão em Goiânia Gostoso demais, né, parceiro? Você tá doido O povo de Goiânia gosta demais, né? Vamos embora sim É louco radinho E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Tem que se perder Nem as madrugadas Nem as madrugadas Nem as madrugadas Nem as madrugadas Quero sentir E quero ouvir Já ouvi o que você faz sério? Chega pra cá, vem cá, vem Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe Certo aí, vem, vem E deixar que amanhã Juntos nos encontros Cadeira de vocês E que passe a ser fina o grande sonho E que se acabe em segredo O segredo E que se acabe em segredo E assim quanto eu te deixo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo 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 Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você Sabe De um jeito que só eu Meu Deus Que eu te abençoe Então Lucas e Marcelo, obrigado pelo carinho de vocês Que só eu sei Sucesso demais, Deus abençoe, tamo junto Obrigado, Deus abençoe Valeu gente, tamo junto Segue nós lá, arroba Igor e o Wallace no Instagram Obrigado meus parceiros Satisfação demais Deus abençoe os nossos caminhos e nossos projetos Rapaz, os homens cantam com uma cigarra Vou fazer parte desse trem com você aqui Ô João, queria convidar aqui Rapaz 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 Sua mulher bateu no cempo Não, foi o cavalo mesmo Fui pegar o cavalo, deu errado Olha É brincadeira não, hein Geralmente quando você fala assim A pessoa pensa ao contrário Não é o cavalo Não, esse é o cavalo mesmo Um abraço ao pessoal do Açaí Açaí do Monte O melhor açaí do Brasil Siga o Instagram do Açaí Porque esse aqui não tem pra ninguém, viu Esse aqui é realmente bom A Glau tá por aqui Tem o microfone pra ela aí? Marcelão Passa o trem pra ela aí Aí, Glau Pronto Marcelão, tudo bem, mulher? Sim Você cantando as modas Você já tomou o Paratudo? Rapaz Paratudo é bom, hein Eu já tomei Mas Tá onde o Paratudo aqui? Cadê o Paratudo? Você sabe que hora que eu vou tomar o Paratudo? Quando Paratudo Ainda bem que eu parei de beber, Boiadeiro Porque senão Essa aqui ia ser pouco pra mim, viu Segura, Rádio Essa Paratudo aqui não é brinquedo, não Esse é um negócio gostoso Esse Paratudo Eu duvido Antes de cabeça Eu duvido Tu beber um golo desse trem aqui Ao vivo Mas eu parei de beber, Boiadeiro Ah, sim Ah, não O motivo dele ter parado de beber está aqui A mulher dele Deu uma lição nele É estranho, né, ué Tudo bem, Glau? Tudo jóia Boa noite, gente Boa noite, boa noite pra vocês Boa noite pra quem tá de casa também Acompanhando a gente Parabéns pela live Vocês cantam demais, hein Pelo amor de Deus Se cantar o dia todo, hein Nossa senhora Fala, Glau Isso é igual inchada Tá só amolando A gente dá uma paradinha, pessoal Porque faz parte da live, né Nós temos vários patrocinadores Para que possa acontecer esse evento Para todo o Brasil Um abraço Ao grande parceiro Deputado Wagner Camargo Neto Deputado que tá aí? Alô, Wagner Neto Que tá assistindo a gente Tem mais deputado aí Tem que falar o nome deles também, né E essas empresas aqui Que tem tantas pessoas maravilhosas Nos apoiando, né Doutor Jaroslaw Jaroslaw Daroshevski Ah, e o vereador também O vereador Daniel De São Patrício Patrício, é isso aí, né Vereador Daniel De São Patrício Marília Basílio de Morrinhos Zé Basílio de Morrinhos Alô, Adriano Da Torneadora do Trevo Lá de Itapuranga O Adam Eu peço a toda a galera De Dopa Crixás também Minha Terra Natal Galera Alô, Olímpio César também Que você deve... Rádio 99.5 Diz que essa rádio aqui É líder de audiência Lá em Itapuranga, né Rádio Mais Alô, galera da Rádio Mais Aqui no Abraço, viu Rádio Mais FM Brincadeira, hein E o Café Canastra Já tomou café, Boiadeira? Deixa eu pegar um café desse aqui O Café Canastra é o melhor Deixa eu pegar um café desse aqui Eu tomei hoje de manhã Onde é que tá o Café Canastra aí? Esse café que é o melhor do Brasil O Antônio do Café Canastra Oi, Antônio, velho Você é lá de Itapuranga De onde é? De Itapuranga Manda uns 100 quilos pra mim lá Que eu tomo café todo de cedo Já dá o carregamento aí Alô, Antônio, aquele abraço, viu Esse é o top, hein Tem mais gente, tem mais gente Sim Oi, galera Tem o Toner Toner Camp, né A Toner Company Tecnologia e reciclagem de cartuchos e toner Pessoal do Café Canastra, a gente já falou Clube de peça Recanto do Pirarucu Lá de Itapuranga também Alô, Michelle Alô, Andinho Pessoal do... Bom, vamos mandar um abraço A todo mundo de Morrinhos Alô, Ender, que tá aí também Pessoal de Itaguari, Itapuranga Uruana, Guaraí Daquela região toda Que tá acompanhando a gente Clube de pesca recanto do Piracu Esse aqui é bom Pirarucu Vambora pescar lá O que eu deixo lá Canta as modas de viola Vamos demais Vocês estão convidados Vocês estão convidados não Vocês estão convocados, viu Muito obrigado Gente, já falou tudo? Falou tudo Acabou, né? Vai cantar uma música? Vamos cantar? É, ela vai cantar uma música Vocês vão cantar com... Canta comigo Olha, se eu souber Escolhe um bem facinho Já fala aqui, fala aqui pra ele Tem um negócio aqui Você quer modão, modinho? Modão, modinho Marcelo Oi Vamos trocar de chapéu, João Segura o chapéu pra mim aqui Esse negócio aqui, ó Eu vou mandar um alô Para os nossos amigos Não, o chapéu não pode jogar não Um alô para os nossos amigos do Paraná Chapéu nem entra na minha cabeça O Wilson e a Francielle, viu Tá lá nos assistindo Homenagem a ele Eu coloquei o chapéu daqui com colchões Lu Wilson, meu parceiro Um grande abraço pra você, viu Francielle, Francielle também Francielle, estamos com saudade de vocês aqui E não podemos falar que é o melhor colchão original do Brasil Com 40 tipos de massagens e 9 tecnologias Com certeza Não pode falar, mas eu falei, pô Eu tenho lá em casa, eu já sei, rapaz Isso é bom demais, né Os maiores artistas do Brasil utilizam esse colchão aí Um abraço Paraná, querido Eu amo vocês Vamos lá cantar, então? Vamos lá Alô, Joelinha Esse cara lá do Pará, gente O pessoal do Pará tá dominando aí Beijo, meu amigo Vamos lá Cigo Cima Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outro e vendo você ficar contra a pessoa Eu quero ouvir Não, não, não Já disse que passei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Já tá batendo muito, mas o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Vai gravar Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Segura! Jogo de Marcelo É pra tocar no paredão Não vou não Já disse que passei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito, mas o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Alô, bebê! Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Valeu, Grau! Segura o Grau! Valeu, Ru! Valeu, gente! Aquele abraço! Obrigado, amiga! Deus abençoe! Obrigado, deputado Wagner Neto e toda a sua equipe! Valeu! Agora, Marcelo, não tem uma participação aí? Sim! Da nossa queridíssima Jai Lima Opa! Rapaz, agora o bicho vai pegar, viu? Só não tem tamanho Só não tem tamanho Zé Ricardo Tiago saiu daqui e ocupou o palco inteiro, né? Não, se tem uns gordinhos, pode ter? Obrigado, Grau! Boa noite, gente! Boa noite, quem está assistindo, pessoal! Ela já me amedrontou logo no início ali Não, vocês fiquem sentados, que aí eu consigo ficar do tamanho de vocês Tudo bem? Que prazer, gente! Obrigado! Obrigado pela presença, pela participação com a gente Que isso! O prazer é todo meu, tá? É gratidão por vocês e a todo mundo E é isso aí! A princesinha do Pará, Jai Lima Princesinha do Pará, viu, gente? Vamos representar esse Pará Baby, me atende Nós vamos ficar aqui, vamos ouvir você cantar essa palavra aqui Ah, então bora! Então você tem que ficar em pé, porque eu sou pra cima, meu querido E depois nós vamos cantar mais junto, pode ser? Vixe, Maria, olha a responsa! Oh, Parazão! Estou no Goiás cantando Chama, bebê! Chama! 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 Chama que a Jai vem! Oh, baby! Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de... Para, para, para! Parou, parou! Vamos matar de novo? Não é possível Segura só aqui Tem que fechar um negócio aqui Com o João Quem que mexeu? Foi o João? Não Posso retornar rapidinho Que tá saindo um negócio aqui Esse trem aqui é coisa do João Tenho certeza que foi o João Que mexeu aqui, João Quem mexeu no trem da mulher aqui? Ah, mas você tem que falar logo eu, hein? É porque soltou o trem aqui na minha roupa Eu vou descer, rapidão Eu não O João Marcelo que mexeu no trem da mulher aí O que aconteceu? O que aconteceu? Mexeu no trem dela, deu errado ali Eu tô atrás aqui, eu não vi nada O que que foi? Brincadeira, hein? Canta um modão aí Um modão apaixonado Tem um modão apaixonado? Quem é você? Quem é você? Telefone Mudo, você canta Telefone Mudo? Telefone Mudo? Vamos cantar o Telefone Mudo ou não? Enquanto ela volta Você canta Telefone Mudo? Me dá, me dá Eu vou lançar o verso de rodeio aqui Ah, tem que ser Telefone Mudo? E vai ser o Telefone Mudo Porque esse é o que tá no repertório Telefone Mudo é sol, né? É Pode ser Telefone Mudo aí? Assim, ó Pode ser? Ah, ô, Márcio Segura a moda aí agora Vai lá O Marcelo tá por aí Cadê o verso? Vou lançar um verso aí, você posta Abraço, Brasil Eu quero que risque o meu nome Da sua agenda Esqueça meu telefone E não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando não são morrer Quando não lhes satisfaz Cansei de ser de oparar Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sente Por isso É que decidi O meu telefone Você vai descansar Você vai descansar Você vai descansar Ele é por do mundo Não pode chamar Chora sanfona Chora sanfona Eu quero que risque o meu nome E da sua agenda Esqueça meu telefone Esqueça meu telefone Eu quero que risque o meu nome Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Um abraço, Fabrício Por isso É que decidi O meu telefone Me cortar Você vai descansar Várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Aô, meu Deus do céu Segura o meu amigo Maru Vamos cantar outro modão? Vamos Vamos cantar outro modão? Vamos, então Vamos, então Rapaz, o Fabrício tá ali Meu óculos tá meio escuro O Fabrício lá, rapaz Ei, caboclo, jeitado, viu? Esconde-lhe no cantinho dele ali Com garganta de ouro Dá um mim maior aí Ei, rapaz Deus caboclo vai cantar Uma moda arrumada Com nós daqui a pouco, viu? Ivan, essa é pra ti Vai retocar na maquiagem aí, companheiro Passa naquele pó Essa eu sei que você gosta Te liguei para testar o seu amor E mudei a minha voz naquele instante Te falei coisas que mexem E emocionam o coração Insisti em te encontrar Pra te falar dessa paixão, Rony Mas você me respondeu Tão decidida Tá bom, só Que havia em sua vida Outro homem Me falou que tem por ele O maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou O meu nome Você O meu favo de mel Medaço do céu Do meu coração Você O meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão A nossa paixão Ai, bebê Marcelão Sim Vamos mandar um grande abraço A galera que veio de longe Lá do Tocantins Com certeza, com certeza Nosso amigo Marlon e Marlen Marcando presença aí Marlon Obrigado aí Obrigado nosso amigo Nosso deputado aí Júnior Pinta Marcando presença também Obrigado meu parceiro Tamo junto, viu Nosso amigo Márcio Jalapão Beautiful Tamo junto, viu galera Vamos fazer mais uma canção Vamos convidar mais uma participação aí Isabela Isabela Bragato Tá aí marcando presença também Cadê você, Isabela Vamos cantar uma música Com a gente aqui Fazer mais um modão agora Vamos, enquanto a Isabela Se arruma aí É maior aí Tá com raiva de mim Vamos fazer Vamos, vamos Você gosta dela, não gosta? Tá com raiva de mim Vai lá Ó, Isabela chegou aqui Isabela é rápida, menina Então vem, Isabela Depois nós canta essa então Deixa a Isabela chegar E arrebentar a boca do balão Tudo bem? Cadê o microfone? Vou abrir espaço aqui Isabela, nós vamos ficar aqui Escutando você cantar Essa moda bonita Meu amigo Howard Boa noite, gente Tudo bem? Que felicidade estar aqui com vocês, hein? Nós que agradecemos Você tá doido? O negócio aqui vai ser pressão, né? Aí é tu que manda Vocês que estão no comando Eu só tô seguindo o baile Agora é com você Um grande abraço aí Pra galera que tá assistindo Nossos amigos André E toda a sua família Galera que tá lá assistindo Agora sentadinho Mandar um grande abraço João Lucas e Marcela aí Pra toda a galera aí Família Do nosso parceiro André Mandar um abraço também aqui Pros amigos da Pelada Galera lá do Flavão Do Fernando Todos os amigos aí Da região noroeste Dos futebol aí Sapeca É com você Deu certo? Deu certo? Eu acho que sim Será que deu certo? Você vai tentar? Também vou tentar Abraço meu parceiro Você quer que eu comece? É nóis viu André Deus abençoe Vai se preparando Que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei O que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato Não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo De outras bocas por aí Do copo de cerveja Com delicadeza Com delicadeza Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela Se é melhor com ela Se é melhor com ela No copo de cerveja Com delicadeza Eu quero sempre aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo Me levar na conversa Mas se você soubesse O que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija Morde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija Morde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Gratidão demais Gratidão por ter vocês aqui com a gente Me apoiando Dando maior força Vocês são sensacionais E agora eu queria saber se você me dá a honra De cantar com vocês dois Com certeza, só se for agora Só se for agora Será que sabemos? Eu acho que essa você sabe Será que ele sabe, galera? Casa Indefinido, o que vocês acham? Ah, o João sabe Esse aqui é a preferência Mato Grosso Parabéns, viu? Mato Grosso Um talento desse aqui Vindo do Mato Grosso cantar com a gente aqui Nós agradecemos muito, viu? Eu que agradeço, rapaz É os guris, pai Bora? Simbora, sim Vai Aí É a senhora que o filho chora e a mãe não vê Será que alguém explica A nossa relação Um caso indefinido Mas rola paixão Adoro esse perigo Mexe demais comigo Mas não te tem em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido Ou nada mais Apenas bons amigos Namora, casa, ter filhos Passar a vida inteira junto E vai saber se um dia seremos nós E o quê? Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora Não importa o tempo Se estamos só Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento Ou pra viver A gente fica ou enrola 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 Se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora Não importa o tempo Se estamos só Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou enrola A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira Gente, que satisfação, hein? Mas antes de descer do palco, eu quero saber se a galera tá animada mesmo Fazer só um pedacinho dessa aqui e vamos ver se você acompanha Vai saudade, diz pra ela E o quê? Diz pra ela aparecer Faz saudade, vê se troca a minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Gente, muito obrigada, viu? Que honra, rapaz, que honra Cê tá doido? Obrigada, gente, muito obrigada, viu? Satisfação, mais uma vez quero mandar um beijo pra minha galera lá do Mato Grosso Pra Fazenda Brasil, pra todo mundo que tá assistindo Isabelle, Breno, gratidão por ter vocês Cleidinha, minha mãe que tá comigo sempre E mais uma vez, muito obrigada, vocês são foda Feliz Dia das Mães pra sua mãe Feliz Dia das Mães pra minha gata E pra todas as mamães por aí Pra todas as mamães Daqui a pouquinho, nossa amiga Cleidinha vai ser homenageada aí com o Dia das Mães Sua mãe também tá aqui Com certeza Daqui a pouquinho nós vamos cantar a música que nós fizemos pro Dia das Mães Gente, obrigada, viu? Obrigada, banda Tchau, obrigada, galera Obrigado Vamos cantar aqui no modão que nós ia cantar ou não? Bora colocar o modão no meio da farra agora Bora Meu amigo Júnior Pena É maior onde tava lá Segura essa moda boa agora aí, viu? Cara, eu não sei Fabrício Ô, Rony, tá chegando o sonho top aí? Tá nem vindo? Vamos botar o modão de cabra macho agora? Bora, bora Aquela que bota um ovo? Aquela de botar um ovo Vixe, mas essa eu tenho que ir no banheiro primeiro Tô segurando aqui a água do joelho, tem uma hora Mas vamos Papô O João vai pedir aí O João vai pedir Cada qual tem seu valor Cada qual tem seu valor, viu? Depois dessa música, nossa amiga Jair Lima Que foi no camarim retocar maquiagem Vai tá de volta com a gente Rapaz, essa moda aqui é a música mais difícil que eu já vi de cantar até hoje na vida Meu amigo Marley, segura aí agora, companheiro Vamos lá O silêncio é meu amigo A saudade é minha amada Minha casa é o mundo Minha vida é nas estradas Minha cama sem colchão Minhas noites mal sonhadas Também sou filho de Deus Mas o mundo me escaneu Pra fazer parte do nada Ganhou tudo o que tem Mora em um reinado em flor Sem carinho e afeto E um verdadeiro amor Dorme em um colchão Dorme em um colchão De morar Como um anjo Encantador Mas como diz o ditado Seja certo ou errado Cada qual tem seu valor Cada qual vale o que tem Quem não tem Não vale nada Não sei se eu estou certo Ou se a vida é errada Quem planta muda de rosas Colhem rosas Perfumadas Perfumadas Plantei flores em meu caminho Hoje colho os espinhos Pra ferir Pra ferir Minha jornada Tá doido, menino? Vai matar outro pra lá Rapaz, quase meu parceiro botou um ovo agora, viu? Amargo, hein, meu companheiro? Vai matar outro pra lá, moço? Lubrifica as cordas rocais Que o negócio aqui é pesado, viu? Sim, é doido Vai falar a boiadeira agora Ou nós vamos cantar de novo? Agora a boiadeira, né? Vai lá a boiadeira com você, companheiro Tio, rapaz do céu, hein? Vocês desligam o trem ao vivo, hein? É brincadeira, hein? É um prazer imenso estar com vocês aqui presente O Brasil que tá nos vendo Pode ir lá, você vai demorar? Se for demorar, eu vou cantar, pô Agora que você vai colocar o ovo lá com ovo Agora que vai colocar o ovo É uma satisfação, João, estar aqui com você João Lucas e Marcelos e amigos Daqui a pouquinho tem Cleito Camargo, né? Cleito Camargo já tá ali calibrando, lubrificando as cordas vocais E tem vários grandes artistas que tá com a gente aí também, né? João Lucas e Marcelo que fez uma turnê fantástica Comigo, com a gente na Europa Mais de 30 países E hoje eu tenho o privilégio de estar com você aqui novamente com vocês, né? Fizemos Paris, Londres, Suíça, Espanha Todos os shows esgotados e foi um sucesso, né? Obrigado, parceiro E de volta estaremos talvez ainda esse ano se a pandemia dar uma acalmada, né? Com certeza vai dar uma acalmada Deus abençoa, né? Vamos mandar um abraço a todas as mães do Brasil Porque mãe é uma só Vamos mandar um abraço ao pessoal aqui O Maler Ribeiro Ferveredo Veradas Veradas, né? Veredas Veredas Até aquele dia, meu irmão Tá pronto o vídeo aí? Tá pronto aí, meus irmãos? Da Max Fiançadora Olha, assista esse vídeo Max Fiançadora É a melhor do Brasil Assina embaixo Daqui a pouquinho vamos colocar outros pra vocês Pode rodar Sua segurança é a nossa garantia Sua segurança é a nossa garantia Simplifique o seu aluguel Menor custo do mercado Pagamento com boleto e cartão de crédito Análise para todos os perfis Condições especiais para a sua imobiliária Vem pra Maximos Acabou? Acabou? Eu não caio do cavalo Nem do burro Nem do galho Ganho dinheiro narrando O rodeio é meu trabalho No lugar onde tem seca Lá de sede eu não caio Levanto de madrugada Levanto de madrugada Vem pelo pingo do galho Tem muito eco aí Tem muito eco aí Abaixa um pouquinho Pode vir um rapaz aí do cigarro Eu não fumo não Mas me falaram que tem um cigarro aí Me falaram que tem um paeiro Olha lá as folhas que eu duto pro chão Dizem que tem um paeiro velho Brabão demais É o top É o top né Cadê ele? Zé Ricardo e Thiago Onde é que tá? Cadê ele? Os maiores fumadores de paeiro É esse aqui? Esse aí Esse é o top Rapaz olha aqui ó Pablon Cigarro de palha artesanal Carapiá Olha aí ó Pensa num cigarro violento Dizem que é bom demais Milhão do Brasil Boa noite a todos Boa noite a todos Obrigado pelo espaço aqui Queria agradecer a Deus por estar participando dessa live maravilhosa aqui É... Aproveitando a oportunidade queria falar da Pablon A Pablon hoje é um cigarro de palha Lá de Montes Claros, norte de Minas Gerais Tá há oito anos no mercado Sabe? A gente tá chegando em Goiânia aqui agora Gostaria de te agradecer a oportunidade João É um prazer Estar aqui com vocês aqui Queria agradecer a Lorena Da Derram Junto ao Rodrigo Arantes Que me apresentou pra você E queria mandar um abraço Minha esposa Lá em Janaúba Ivanete Meus filhos Isadora E Lorenzo Queria deixar o telefone aqui A gente tá precisando De... Quem tá querendo representar a gente aqui Em Goiânia Por favor entre em contato com Trinta e oito Nove 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 Vinte e quatro Meia quatro Cinco oito Muito obrigado pelo espaço Obrigado meu parceiro Ô Bandeira Eu não fumo não Mas eu vou fumar esse cigarro aqui hoje Você não fumo não? Vou pintar ele Vou meter no bolso Vou pintar esse cigarro Ah não fumo não Vou pintar esse cigarro aqui Quero nem saber meu irmão Hoje eu pinte esse cigarro aqui ó Olha o João Vamos mandar também um abraço Que é o pessoal da Intergas A empresa com maior qualidade em box Com roldanas Essa empresa aqui realmente A Intergas ela é excelente né Sacada com portas divisórias de ambientes A Inter... 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 Intergas Essa empresa aqui realmente ela é violeta né É a melhor do Brasil É... Você tá bom na publicidade? Nossos parceiros que estão assistindo a gente aí Lá de São Paulo Nossa amiga Dina também Edina? Edina tá onde? Tá lá em São Paulo Lá de Palmas Tocantins Palmas... Pessoal é o seguinte Aí bem na telinha Você tem aí ó Um QR Code Não sei se o QR Code tá lá Tá lá Olha Nós temos um sorteio de vinte mil reais No final da live Então você vai lá Coloca o seu telefone no QR Code Você vai doar né Esse dinheiro aí para a ACCA Tá bom? E você vai concorrer vinte reais Vinte mil reais São dez reais apenas O quanto mais você colocar Mais chance você tem de ganhar Então vai lá agora No final da live Nós vamos fazer o sorteio De vinte mil reais Ok? Vambora cantar Boiadeira? Vamos cantar tem pedaço meu? É... Canta um modão para nós aí né Porque fica bom demais Cervejaria Sertanejo Dereck O Dereck também é um parceiro nosso né É... Vai cantar? Tá prontinho para cantar aí ou não? Agradecer o nosso amigo Dereck Vamos embora Nosso amigo Dereck Aqui da Cervejaria Sertaneja A melhor do Brasil Vem aqui e confere depois viu gente Aqui tem a melhor cerveja de Goiás Cerveja sertaneja Ô Dereck Eu queria umas garrafinhas daquela viu Cadê a garrafinha da cerveja? Me arruma a garrafinha aí Ah sim, tá ali ó A garrafa tá aqui meu irmão ó Olha aí pra você ver ó Cerveja sertaneja Cerveja sertaneja Aqui galera ó É boa, é gostosa É deliciosa Quem tá bebendo aqui hein? Eu já vou fazer um pedido ao vivo aqui Que não dá pro Dereck negar Vou dar umas 10 garrafinhas dessas aqui Pra me levar pra casa depois viu É, seda boa viu Comemorar o dia das mães Bola soltar um modão aí Tá prontinho Marcelo pra cantar? Tem pedaço meu Cléber com a mão Uma das modas mais lindas deles Numa garrafa de cerveja Tinha que vir escrito Perigo Perigo Porque cada vez que eu bebo 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 E por falar em quebra-luz Tem pedaço meu Tem pedaço meu Em cada bar Tem pedaço meu Em cama de alugar Tem pedaço do meu coração Pra todo canto Só um beijo seu Pra sair juntando Tem pedaço meu Em cada bar Tem pedaço meu Em cama de alugar Tem pedaço do meu coração Pra todo canto Só um beijo seu Pra sair juntando E no meu telefone Tinha que vir um sensor Pra desligar Pra desligar a minha cara A minha cara que quebrou E por falar em quebra-luz Tem pedaço meu Em cada bar Tem pedaço meu Em cama de alugar Tem pedaço do meu coração Pra todo canto Só um beijo seu Pra sair juntando Tem pedaço meu Em cada bar Tem pedaço meu Em cama de alugar Tem pedaço do meu coração Pra todo canto Só um beijo seu Pra sair juntando Pra sair juntando Pra sair juntando Gente, agora tá Já retocou a maquiagem aí No camarim Tá pronta? Tá prontinha aí Minha amiga? Agora vai Agora é pra valer Música de João Lucas e Marcelo Oferecida pra Jair Lima Gente, mas que falta de sorte, viu? Tem vasos em trem desses? Faz parte, minha amiga Acontece, imprevisto acontece Não acontece? É isso aí Imprevistos acontece, faz parte, viu? Agora vai dar certo Continua naquela mesmo? Vocês estão lembrando qual é? Então bora Continua falando A Jair é do 220 Viu, João? Viu, Marcelo? Viu, Marcelo? Então se embora Agora é contigo, vai lá Vem com a Jair Aô, meu parazão Ó Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bem, né? Por quê? De um coração Ó Amor e raiva Andam lado a lado Quantas retratos e quadros Tudo quer dar É o que tá tendo Um pedaço de amor Vem! Tô doendo Tô sofrendo E o quê? E ele não tá me atendendo Vai! Ô baby Me atende Ai Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ô baby Me atende Ai que vontade de tirar meu celular na parede Ô ooh Após o final Depois do seu recado Após o final Depois do meu recado É o que eu escuto Quando o vivo pra ela Após o final Pedro Eu deixo seu recado Ai que gostosinho Após o sinal Depois do seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ele Abandonado, abandonado dentro de um apartamento Um cliente de coração desesperado É só bebida quente, por causa do meu coração Amor e raiva andam lado a lado Portando entradas e quadros, tudo quebrado É só o que tá tendo, João Tá doendo, tô sofrendo E ele não pra me ar Chama, 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 vem Oh, baby Me adentra, trá, trá, trá Aí eu vou dar lhe de sacar meu celular na parede Oh, baby Me atende, atende a gesto Ai, que vontade de sacar meu celular na parede Oh, oh Após o sinal, deixa o recado Após o sinal, beleza, deixa o seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ele Após o sinal, deixa o seu recado Após o sinal, deixa o seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ele Chama-me agora Bem, Joãozinho Tem campãozinho Ai, tem, 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 tem Quando ligo pra ele Três, dois Quando eu ligo Sou, oh, baby Quem gostou da palma? Chama! Mais uma? Que moda linda, hein? Você gostou? Posso sentar? Posso sentar agora pra ficar calma Que o coração tá a mil Nossa senhora, você tá doido E o Parazão nosso, como é que tá lá? Parazão é bom, Parazão é bom demais Canaã dos Carajás Canaã dos Carajás e Paralpetras Já fizemos show lá Pois é, com a nossa turma lá do In Casa Bar Nossa agência é Movin Pessoal do Visto Puruti também Tá junto com a gente Paralpetras, Paralpetras também Cidade maravilhosa no Pará Sou Paralpetras Pertinho Pertinho, a maior mineradora do mundo Do mundo não Primeira do mundo é o BHP Ela fica em segundo lugar, da América Latina Tá bom, né? Só isso? Você tá doido? Mais uma? Pode ser do Modão? Vamos Pode ir? Tem violão e eu posso tocar? Esse aqui Esse aqui é consagrado do Marcelo Não, então deixa Um solzão Vai, solzão Ó Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro Em frente à sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma canhona e me fizeram prisioneiro E me levaram pra cidade e me trocaram por dinheiro Papai, tá no Goiás Oi, Chofale, Chofale Que seja em Lima, gente Lá em cima, João No porão daquele prédio era onde eu morava Me expulsavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso muitas vezes imaginava Se eu arrumasse essa ganhona pro meu sertão eu voltava Chora Chora nessa boninha gostosa Eu vou até tomar mais uma, viu? Só bebe quem não quer Um dia, né? Um dia de tardezinho veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza e comoveu seu coração Abriu a porta da grande me tirando da prisão E vai embora canarinho vai cantar no seu sertão Hoje de novo Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugada Anunciando entardecer e o rupê da alvorada Sobrevoando a floresta e alegrando minha barra Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada Valeu! Valeu! Obrigado, minha querida Gente, eu que agradeço, tá? Parabéns! Parabéns! Canta demais da conta! Valeu! É o orgulho do Pará, a princesa do Pará Ah, obrigada! Gente, um beijo no coração de vocês, tá? Marcelo, agora antes de sair você vai me explicar Obrigada! Valeu! Agora você vai me explicar Por que você falou que eu fiquei te intimidando, rapaz? Olha o meu tamanho, gente Eu tô de salta ainda O homem desse tamanho Ah, você tá de salta ainda? Ah, tá Ô, Fih 1,53 Você acredita? Nossa senhora! É salto Mas tomara que na televisão tenha ficado alto, bonitona Gente, um beijo Se divirtam Ficam com a gente aqui até o final, tá, galera? Um beijo Meninos, obrigado, tá? Obrigado, minha querida Prazer Obrigado, Ivo Obrigado Princesinha do Pará É carisma 100%, viu, gente? Vamos àquela do Tá com raiva de mim? Ré maior? Essa que o João gosta? Tá com raiva? Tô lembrado dessa, não Mas deve ser boa Não é, meu amigo Assunção? Você bebeu do chope? Já bebeu umas doses? Ré maior A solidão que dormiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinhos Machucando meu coração Machucando meu coração Morrendo de amor Estou lá aqui sozinho Nas garras da solidão Lá doendo Fiz o foco Fiz o foco Meu amor Está com raiva de mim Estou sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Tá faltando a flor Tá sobrando espinhos Machucando meu coração Morrendo de amor Morrendo de amor Estou lá aqui sozinho Nas garras da solidão Filma aí Tá doendo De sufoco Meu amor Está com raiva de mim Estou sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Assim Tá doendo Tá doendo De sufoco Meu amor Está com raiva de mim Estou sofrendo Feito louco Vida minha Vida minha Não faz assim 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 Ai Moda doida menino Marcelão quando nós pegamos uma semana assim de estrada fazendo shows Sim A gente fica meio fraco nas pernas né Tem que tomar um energético desse aqui né Rapaz eu quero um Você abre um pra mim aí Aqui ó É o ultra Eu que estou bebendo esse aqui viu Energético ultra É o melhor do Brasil Tem o tropical e tem o O tradicional também né Com certeza Pra quem gosta desse aqui é o É o sabor de maracujá Eu gosto Dos dois É Nosso amigo Juninho Obrigado viu parceiro Por estar patrocinando nossa live aí Energético ultra É o melhor do Brasil Depois mais uma Agora Pedro Pedro Lucas e Filipe Pedro Lucas e Filipe menino Cadê os meninos aí Localização compartilhada Pedro Lucas e Filipe Gravamos uma música aqui com esses caras véi Vem por aqui Já tomou muito solto clima viu Já está indo pelo lado errado E eu estou vendo Meu amigo Dereck está aqui no cantinho só Só servindo nós aqui ó O Dereck A gente já fica aqui pertinho aqui do companheiro Porque aqui a cerveja vem rápido O Dereck O Dereck canta rock demais Por favor Olha a melhor cerveja artesanal do Brasil Sertaneja Sertaneja é a melhor do Brasil A cerveja dos artistas Obrigado Dereck Tamo junto Pedro Lucas e Filipe Meu amigo Bonfá E mandar um Isso E mandar um grande abraço aqui Pro nosso amigo Ivan Amigo do Ivan Lá de Inhumas né É isso que você está assistindo? Um grande abraço Ivan amigo do Ivan Aí de Inhumas Tamo junto hein Dois Ivan O Ivan e o outro Ivan Localização compartilhada Localização compartilhada Vai pegar esse Cadê o microfone Cadê 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 o outro É dois aqui agora Chega pra lá papai Vocês é maior que nós Vocês são quase a Ricardo Diago viu Vocês é maior que nós Fica aqui Fica aqui Essa pega Daqui a pouquinho Nosso amigo Fabrício está ali no cantinho Cadê os companheiros DJs? Ligar o microfone aqui do companheiro Gente abraço todos vocês que estão presente aqui Rapaz que prazer imenso Ei Povo de casa abraço pra vocês Agora funcionou Rapaz que bom estar aqui presente com esse pessoal aqui Maravilhoso Bom demais Agora funcionou Pessoal de casa abraço pra vocês João Lucas e Marcelo Esse Essa dupla querida que a gente ama tanto Que a gente é fã demais E é um prazer estar aqui Participando dessa live maravilhosa Rapaz Pega pra nós um ré Um ré Vamo fazer Vamo fazer Vamo fazer Vamo fazer uma moda A essa aí Segura o violeiro Que essa aí É pra cantar junto É pra cantar junto Com o João Lucas e Marcelo Uma do Mato Grosso Matias Segura assim ó A minha memória reprisa você Tal qual a dela Sua chama da vela Que quase se apaga com o sopro do ar Que que é isso meu Deus Se eu volto ao passado E reviro os guardados Um tanto inseguro Por saber de verdade Que nesse presente Você não está Que se apaga com o sopro do ar Apago as luzes e deixo a porta da frente encostada É que as vezes me perco no tempo Pensando que posso te esquecer Falei cada manhã É o futuro incerto Que não atrasse e volta Ao bater nessa porta Que nunca pensou Pra luz Quem sabe que quero tirar Quem sabe que quero tirar Quem sabe que quero tirar Vem Vem que seja Veja em sonho Vem Eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te quero Como vou Pois enquanto eu estiver sonhando Estarão Estão comigo Entre o sonho do sonho Mais cedo é viver Esse amor É paixão demais Essa pra tomar muita cachaça É Pedro, Lucas e Felipe Ou João, Lucas e Marcel E sabe que anda assim ó Apago as luzes E deixo a porta da frente encostada É que as vezes me perco no tempo Pensando que posso te esquecer Que posso te esquecer Em cada manhã É o futuro incerto Que não atrasse e volta Ao bater nessa porta Que nunca pensou Pra você Vem 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 que seja Em sonho Vem Eu te quero De qualquer jeito Eu te quero Como for Pois enquanto eu estiver sonhando Estarão comigo Entre o sonho do sonho Mais lindo é viver Esse amor Entre o sonho do sonho Mais lindo é viver Esse amor É paixão demais É paixão demais É paixão demais Obrigado, gente O que que é isso? Pega cachaça Pega cachaça e toma muita cachaça agora Fala cachaça não Que eu bebo Ou não pode tomar cachaça? Pode não Quem tiver em casa aí Que tiver de boa Toma cachaça É Toma de ser Vamos fazer mais uma Quer ver ó Vamos fazer essa aqui ó Eu não sei o que é que eu faço Estou num beco sem saída Não consigo tirar você Da minha vida Essa é doido Essa é doido Era só uma brincadeira Era só uma Alô, Bofa Alô, Bofa Alô, Bofa De repente virou um vício Alô, Fabrício De repente virou loucura Fabrício Henrique Fabrício Henrique Fabrício Henrique Eu não sei o que é que eu faço Por que é que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu E entregou os outros Faço tudo o que posso eu luto Pra quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Mas a hora que dá vontade Eu me viro até do avesso Na batalha com a saudade Eu me viro até do avesso Quem sabe a cara se vai Já cansei de brincar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado em você Mas a hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me viro até do avesso E te procuro Já cansei de brincar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado em você Eu me sinto acorrentado em você Eu me sinto acorrentado em você Daqui a pouco a gente vai fazer a moda com o João Lucas e Marcelo A moda localização compartilhada Que a gente gravou Mais uma A gente gravou junto com o João Lucas e Marcelo Participação do João Lucas e Marcelo Foi bom demais Essa moda tocando em São Paulo Tocando em Minas Tocando no Tocantins Tocantins censurado Muito bom, muito bom mesmo Localização compartilhada Alô Goiás Tocantins Goiás Ô rapaz João Lucas e Marcelo Alô João Lucas Cadê você meu parceiro? Cadê o João hein? Vamos fazer uma até o João chegar? Hã? Ah chegou, chegou Chegou Como se diz o Silvio Vai chegando também Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá João Lucas Oi Pra você Um abraço aqui pro João Lucas Oi Vai chegando Muito bem É muito É muito grossop né? Pegou aí violeta? Vamos cantar ela? Rapaz Se esses caras tiverem pegado essa música agora Eles são os caras Amora tá dizendo Você pode dar valor O Ibope aí João A localização compartilhada? Isso Rapaz, toca todo dia na casa da minha mãe Nossa senhora Tá estourada Um abraço pra sua mãe Ei Oi Rapaz do céu Fala liso feliz Fala tocando na sua terra Tocando muito viu Araguaína, Palmas Tá tocando demais De BH o pessoal mandou essa música também Exatamente BH tocando na Liberdade FM De BH É, nós somos de Minas É só pra pertinho de BH Aí A galera ali ó Tá colhendo... Agora tem... Agora tem... Abraço pessoal de Pitangui Abraço pras rádio de Pitangui também Abraço Pitangui Beleza Vamos fazer ela Oi Você tá pagando por outras bocas Tá ignorando as fracas de volta É que sempre depois das brigas Um se desculpa e o outro liga Mas dessa vez Mas dessa vez ninguém ligou Foi o orgulho que diz Então me atende aí Tô com saudade do seu beijo Bota pro meu endereço Bota pro meu endereço O seu coração Não esqueceu a minha localização Não esqueceu a minha localização Tô com saudade do seu beijo Bota pro meu endereço O seu coração Não esqueceu a minha localização Tô com saudade do seu beijo Bota pro meu endereço O seu coração Não esqueceu a minha localização Tô com saudade do seu beijo Bota pro meu endereço O seu coração Não esqueceu a minha localização Você tá pagando, você tá pagando Por outras bocas tá ignorando As placas de volta Acompanha a gente, segue a nós Segue a nós, por favor Pedro Lucas e Felipe no Instagram Essa música no Spotify Em todas as plataformas digitais, tá bom? Segue essa música, graças a Deus A gente teve a honra de ter a participação Desses dois cantores Esses dois caras, magníficos Gente boa demais, cantam muito Obrigado, meus parceiros Agora é o seguinte, vamos oferecer essa música Pra um parceiro nosso O jogador de futebol, Lucas Moura Lá de Londres, que tá assistindo a gente aí Alô, Lucas Moura, um abraço pra você Abração, amigo Assino com X Assino com X Simbora O modão aí Toca aí pra nós agora Simbora Assino com X, vai lá Alô, Lucas Alô, Eduardo Bofão Quem não bebeu ainda Pega o copo e começa a virar, tá bom? Que essa moda é demais Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Erdi a memória Não sei quem eu sou Tô preso no quarto Com grandes viás Estão dizendo Que matei por amor Não lembro o que eu fiz Em quem eu matei Meu nome não sei Assino com X Meu Deus, não fiz nada Que fosse errado Não sou o culpado Me tirem daqui O refrão todo mundo assim, ó Eles pensam que estou fingindo Mas é a palavra verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Erdi a memória Não sei quem eu sou Tô preso no quarto Com grandes viás Estão dizendo Que matei por amor Não lembro o que eu fiz Em quem eu matei Meu nome não sei Assino com X Meu Deus, não fiz nada Que fosse errado Não sou o culpado Me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Toda noite Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado A dor A dor valeu demais obrigado gente muito obrigado a vocês pessoal de casa beijo pra todo mundo daqui a pouquinho tem a música pras mães, pra sua mãe, pra sua mãe também um abraço pra minha mamãe que tá lá em Pitanguim, Minas Gerais e pra minha mãe querida também abraço pra mãe de todo mundo amanhã eu não vou poder estar lá não mas meu coração vai estar ae menino, falou meu galera, valeu demais muito obrigado vamos mandar um grande abraço aqui pro nosso amigo Miguel Riboli né Renato de Limas Sandi diretor comercial do Quinta do Morgado viu João Lucas, diretor comercial do Quinta do Morgado está fazendo aniversário hoje, viu um grande abraço a toda a galera do Quinta do Morgado que sempre está aí com João Lucas e Marcelo né Miguel Riboli todos os seus parceiros galera também do do vinho aqui rock vinho né depois vamos tomar um aqui né pega um pedestal pra mim boiadeiro por favor põe aqui então um grande abraço a toda a galera viu é o seguinte vamos só chamar aí os os comerciais nossos parceiros que estão patrocinando nossa live eita menino e logo após essa música aqui meu amigo Fabrício já retocou a maquiagem já passou o blush aproveitar que nós estávamos falando aqui de aniversariante quero mandar um grande abraço para o meu primo Marcos que fez aniversário ontem eu não pude estar aí mas estamos juntos meu irmão Deus abençoe um abraço para você e toda a sua família Marquinha é nós a Laslana a Laslana o Jedeson que estão também fazendo aniversário hoje parabéns nós estaremos aí com vocês amanhã viu com nosso amigo motor amanhã nós estaremos aí cantando as modas chonado de vocês valeu é boiadeiro velho tem vídeo pronto para rodar aí meu irmão tem amigo Bag Falcão menino que nós vamos mandar aí lá do Pará abraço irmão quem é quem é fala aí Marcelo fala aí Marcelo manda bala sim mandar um grande abraço nosso amigo Bag Falcão lá do Pará do Curuí Pará mandar um grande abraço meu parceiro Tionzinho Leré que está todo mundo aí assistindo meu grande amigo da barbearia Bad Boys aí que deu um trato em mim hoje que colocou eu retinho aqui viu obrigado meu irmão tamo junto é nós nossos amigos da Prime congelados nossos parceiros também que estão aí marcando presença grandes amigos aí obrigado viu galera Prime é congelados entrega na casa também como é que é rapaz aqui lá em casa é todo dia Prime congelados obrigado viu parceiro tamo junto nosso amigo Juvani está lá do outro lado lá assistindo o Pedro Manso Juvani Pedro Manso e Juvani isso assistindo a live abraço irmão abraço a você parceiro velho agradecer a toda a produção a banda o Mayus que está aí cuidando o Oscar e é isso aí vamos lá o Fabrício está arrumadão lá já como é que está já está passando blush é né os últimos retops mais uma vez pessoal da Maximus Fiançadora Ralf tá certo Max Fiançadora é a melhor do Brasil pessoal também rede de casas a rede de casas a melhor rede de imóveis eletrodomésticos do estado de Goiás são 44 anos de qualidade preço baixo né com 19 filiais por todo o estado de Goiás garantindo uma entrega rápida e atendimento diferenciado Casas Brasil a melhor pra você é casas Brasil nós vamos chamar agora um pequeno comercial aqui João Marcelo tá bom pode mandar aí nós vamos chamar aqui a clínica da Nuzi a clínica da Nuzi tá pronta aí vamos rodar e ela tá marcando presença aqui onde ela tá da Nuzi obrigado da Nuzi muito obrigado querida roda pra nós irmão vamos lá vai lá Olá sou a doutora da Nuzi Olá sou a doutora da Nuzi Peixoto cirurgiã dentista especialista em harmonização orofacial sou especialista em ortodontia sou professora coordenadora da equipe MIPS do estado de Goiás sou professora de cursos masterclass nacionais e tenho a missão de te rejuvenescer sem ter que preencher você que morre de medo de preencher o rosto com medo de ficar artificial como está acontecendo muito por aí vem comigo e eu te rejuvenesço sem ter que preencher estamos de novo já rodou aí da nossa amiga querida maravilhosa tem mais moda pra nós aí? vamos de moda vamos cantar uma moda apaixonada aqui que nós só cantamos a moda apaixonada só modão né? tem o pessoal de São Paulo também que mandou mensagem pra nós muito obrigado pela audiência pelo carinho você fica pode falar mandar um grande abraço pro nosso amigo Sandro lá da Evidência o Sandro tá ligado aí que tá com a gente? da Evidência onde tem os melhores boxers aí só os top viu? Sandrão um grande abraço a você da Evidências o nosso carinho pra você meu parceiro velho daqui a pouquinho tem Cleide Camargo sim e canta demais já vou falar lá do pessoal do Jalapão aonde eu fui realmente é fantástico viu? nós vamos ter que votar agora lá de novo não eu fui lá passei uma semana estou contando meus dias pra voltar pra lá meu irmão mês que vem nós estaremos lá com nosso amigo Marlon é o Marlon Marlon Marlen né? o Marlen e o nosso parceiro lá como que é o nome dele? é o Mauro Henrique é o Mauro Henrique Marlon Henrique obrigado pela presença eu fui lá o Mauro Henrique me recebeu do jeito fantástico eu passei uma semana estou contando meus dias pra ir pra lá você do Brasil olha escute esse conselho vai para o Jalapão que é o melhor eu falo porque olha viajei a Europa toda Estados Unidos fui até o Japão claro que Dubai é maravilhoso Brasil é lindo mas o Jalapão é sem comentário Marcio também forte abraço Jalapão olha você não pode perder de conhecer esse lugar que é fantástico né? pra quem quer conhecer entre na Jalapão Beautiful onde vai levar vocês lá pra chegar nesse lugar esse paraíso lugar encantado viu? é Marlo velho é Marcio como é que é o negócio? não dá pra ouvir Flor do Jalapão marque aí ó quer ir pro Jalapão? Flor do Jalapão o trem mais top do planeta você já foi lá? rapaz o rapaz tá me devendo ele me fez o convite tá me devendo me leva o Marcio tá me devendo? ô Marcio o que que é isso? Marcio nós no camarim ali já acabei já acabei de convidar Cleito e Camargo vai tá lá no Jalapão viu? rapaz João nosso amigo Júnior Pina também vai tá no Jalapão mais uma vez obrigado ao Eder Garcia aproveitando aproveitando os agradecimentos um grande abraço aí pra toda minha família pra minha mãe que está nos assistindo mandou áudio aqui agora e mãe mandou áudio fi tem que falar na hora e essa live é por dia das mães né meu irmão mãe eu quero desejar pra senhora um feliz dia das mães a senhora sabe que eu amo muito a senhora que a senhora é o nosso exemplo eu te amo muito feliz dia das mães e mandar também um grande abraço pra minha irmã que tá aniversariando amanhã então já feliz aniversário Renata Renata de Castro Fernandes lá de Nova Grechaz isso Renata um abraço também pra Dona Lourdes Dona Lourdes a minha mãe rapaz eu fiz essa música pra ela e eu mandei o áudio né pra ela ouvir rapaz ela falou assim quem são esses cantores tão bom somos nós minha mãe e ela não pensei que você ia chegar com outro tcha 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 sabe o que ela mandou pra mim Marcelo não acredito que é vocês tá devendo um franco pra mim Dona Lourdes um abraço pra senhora feliz dia das mães Dona Lourdes a senhora sabe que nós temos um carinho eu tenho um carinho muito grande pela senhora vamos embora cantar um modão aí segura segura essa aí Zé rapim é uma coisa que vem do além quem bebe a corno quem não bebe a corno também 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 segura deixa eu pelo menos falar de nós nós um minuto que a saudade que a saudade apertar pra buscar incessante de outro amor encontrar tentando achar a saída quer esquecer como se fosse fácil apagar tudo assim matando nossa história a metade de fim ou deixar ou deixar ou deixar ou deixar Precisa me perdoar Sabe Eu não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz E já não me quer mais Me diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca e insensante de outro amor encontrar Tentando achar a saída E quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história à verdade de mim Subir! Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca e insensante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história à verdade de mim Oh, deixa Oh, deixa Uh, uh, uh Uh, uh, uh Deixa Eita moda linda Galera, queríamos mandar um grande abraço Para o nosso amigo Dito da Petrolida Em Palmas, Tocantins Para sua mãe também Feliz dia das mães para a senhora aí Daqui a pouquinho tem a música oferecida aí Para a senhora e para todas as mamães Do Tocantins, do Brasil e do mundo Vamos lá agora? Com nossos parceiros aí, Fabrício Henrique Chega aí, companheiros Vamos cantar aquela moda chonada Vem dar aula aqui Vem dar aula aqui Saudade que eu estava desses companheiros A aula está onde? A luz Está cruzado aí o microfone, parceiro Deixa eu passar na frente, então Não chega cruzando, não Aqui é a explosão Essa dupla maravilhosa Uma das maiores duplas do Brasil Vocês vão cantar com a gente aqui A primeira vocês vão cantar com nós Eu quero que vocês participem Desse momento aqui, não é, parceiro? Gente, é um prazer Eu quero que vocês fiquem com a gente Para nós é uma satisfação Estar com vocês aqui, João Lucas Chega para cá, parceiro Ó, vamos ajeitar aqui, peraí Não Eu vou atrapalhar vocês, não Vou chegar mais para cá Não é atrapalhar, não É um prazer estar com vocês, cara E eu sinto a energia desse rapaz E a sua, sabe por quê? A energia deles é de Deus Ele tem um projeto Um projeto maravilhoso Falar da mãe Aquela música que você mostrou Estou falando da mãe Que é o maior diamante Nas nossas vidas Amei, cara Você está parabéns Com o seu prazer E ter um sucesso desse aí Com certeza, com certeza Fico muito feliz Mãe é tudo Mãe é o dia delas, né, cara Daqui a pouco é o dia delas, né Ó, vamos fazer um Aquela música que eu mandei para você Vou mandar para você também Para vocês mandarem Para a mãe de vocês Ela tem uma reflexão maravilhosa, né Nosso amigo Ronaldinho Gaúcho Que está assistindo a gente também Que perdeu a mãe Um abraço, Rony Perdeu a mãe A música a gente fez Para aqueles que perderam a mãe Para aqueles que têm a mãe perto E que têm a mãe distante Então é nóis É eu Então manda um abraço Para todo mundo que tem as mães aqui, né Todo mundo que tem Deus abençoa o diamante de cada um Que a gente tem, né, Henrique Com certeza O Henrique também perdeu a dele, novo Mas a mãe dele está lá no céu Mandando bênção para ele Com certeza Obrigado, meus amigos O que nós vamos fazer de música? Ó, mas solta o pupurri Vamos fazer as modas Vamos fazer o pupurri Nossa, hein Não é Vixe Já soltou do mês, já É? Não estou lembrado disso Cadê o Didi, hein, cara? Cadê o Didi? Qual é esse lançamento? Agora vai, ó É, essa aí você conhece, grupo Inesquecível é o seu cheiro E o seu suor em mim Inesquecível é o seu jeito De fazer amor Foi loucura demais Amor incacional Eu não sei se me fez bem Ou me fez mal Inesquecível é a voz Sussurrando em meu ouvido Inesquecível é o filho Desse seu olhar Foi amor selvagem Algo incomum Só não quero ouvir você Dizendo por aqui E fui mais um Essa é chonada demais Foi chonada Lembra dela? Maravilha, adoro Tava com um sucesso Eu não vou mais me esconder Vou contar tudo pra você Voltar que beijem a outra boca Dizendo por aqui 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 É só uma exceção Uma vida espada É o coração Que pega o verdadeiro amor O verdadeiro amor Coração estava dormindo E amorou E me acordou É apaixonada demais Essa é a doida Essa é doida Quebrou o frasco do perfume O que era amor Virou ciúme Na mesma cama em que deitamos Dormindo não nos encontramos Pra que sair Vendo a porta Se o que passou já não importa O nosso caso está no fim Melhor pra você e pra mim Adeus Por você eu mudo o jeito de viver Oh, vive em mim Vem jovem ser Deus Por você eu deixo Outra adoração Faço serenata Voce de violão Paga essa cidade Pra morar no plano Faço pra ele ter Essa é a nossa peça Por você que eu selo A reunião O meu compromisso É com seu coração E me espera que eu tô chegando Não volta Rosas e versos e vingos Me espera que eu tô chegando Não volta Seja no tempo que for Eu só quero esse amor Eu só quero esse amor É Às vezes acho que estou enlouquecendo É, mas é chonada, hein? Obrigado, gente Que moda chonada Obrigado Que prazer cantar com vocês Só moda Boa da vontade Amanheceu o dia Escutando os companheiros Mas é moda Foi essa moda Foi muita gente chorar Muita gente sofrer E até hoje Muita gente sofrer Parceiro Estão mudando o script Vamos cantar modão Bora Vamos cantar modão Manda bala Pode ser Solidão Sai solidão aí Tá no nosso Nem sei se eu sei Solidão 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 Não, solidão Aí, ó É essa aí mesmo Não sei se eu sei Rapaz É a menor letra que já existiu Esse é a borda suturida, hein, gente? Aguenta, coração Aguenta, coração Alguém me falou E você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso entender Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Solta a voz e vai, Jolo Vai, Jolo, que você vai ser Vai Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão Para o teu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão Devor Para o meu coração Alguém me falou E você me enganou E você me enganou Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Eu preciso saber Eu não posso acreditar Sei que não vou resistir Essa solidão Eu não posso acreditar Para o meu coração Para o meu coração Agora vai mais uma vez Eu quero ver quem está Quem está feliz com a gente Galera, simbora, simbora Bota a mão, por favor, gente Solta essa voz bem gostosa Vai, Jolo O Bopá Bopa O Bopá é um dos maiores C phase Essa solidão De amor Para o meu coração João Lucas de Martins Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão do amor para o meu coração 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 Isso é mole, é um prazer cantar com esses caras. Esses caras cantam muito. Vamos dar um script aqui, cara. Os homens cantam mais alto que é curtirafo. Se vocês não comer, eu vou comer. Sabe o que o Silverado falou para mim? Seu amor ainda é tudo, sai aí. O Silverado falou no como a gente fazia propaganda, não. Rapaz, a linguagem... Solta o trem para nós. A linguagem é mais saborosa do Brasil. Essa música é legal. Essa é? Espera aí, não falei nada, né? Então bora, Fabrício Henrique. É sucesso novo. Se fosse você, você não duvidava do meu amor. Bom, leite com manga. Você saiu dando a arua gelada e não voltou. Não é que eu estou fazendo drama Depois daquele dia eu só fiquei de cama Como é que eu fico sem um cervejo de mel Adeus, mundo cruel Amor volta, amor volta, amor volta Se não eu vou beber leite com manga Eu vou chupar mentos com droga agora Comento uma loucura se você não volta Amor volta, amor volta Se não eu vou beber leite com manga Eu vou levar-me no seu bloco agora Como é que uma loucura se você não volta? Se você não duvidava do meu amor Você saiu pra tomar uma gelada e não voltou Não é que eu tô fazendo drama Depois daquele dia eu só vinguei de cama Não é que eu tô bebendo seu beijo de mel Adeus, mundo cruel Alô, volta, alô, volta Se não, eu vou beber leite com manga Eu vou chupar, meto o suvoco agora Cometo uma loucura se você não volta Amor, volta, amor, volta Se não, eu vou beber leite com manga Eu vou chupar, meto o suvoco agora Cometo uma loucura se você não volta Amor, volta, amor, volta Eu vou chupar, meto o suvoco agora Cometo uma loucura se você não volta Amor, volta, amor, volta Amor, volta Volta, bebê, volta Agora é lançamento Fabrício Henrique Eu já sei mais ou menos Você viu, né? Eu vi que você tá cantando Vocês estão cantando aqui É mais ou menos assim Amor, volta, amor, volta Amor, volta Se não, eu vou beber leite com manga Eu vou chupar, meto o suvoco agora Cometo uma loucura se você não volta Amor, volta, amor, volta Se não, eu vou beber leite com manga Eu vou chupar, meto o suvoco agora Cometo uma loucura se você não volta Oh, meu artista Oh, prazer, obrigado Essa aí já nasceu, sucesso Essa é boa, essa é boa Eu já tinha ouvido ela O Marcelo tinha comentado essa música Essa nossa, nós gravamos no nosso primeiro DVD Essa é do primeiro DVD Samba, cenário congelado É um café Com bilhete na geladeira E os pães na sacola Tá escrito Amor, não esquece Troca a toleira Pega as canças da escola Se o chinelo no meio da sala Esqueceu de novo Aberto o creme dental E essa casa toda empoeirada Tá chovendo as roupas Estão no varal Porque já faz um mês Que esse bilhete está lá E que o seu chinelo Não sai do lugar Na pia do banheiro Se os seus cabelos E o reflexo O culpado Eu vejo no espelho Porque já faz um mês Que esse bilhete está lá E que o seu chinelo Não sai do lugar Trinta dias Que esses pães Estão adormecidos Se não tivesse ido Eu não tava atragado Que o cenário Congelado Segura o parecerinho Estou ficando demais O chinelo no meio da sala Esqueceu de novo Aberto o creme dental E essa casa toda empoeirada Tá chovendo as roupas Estão no varal Porque já faz um mês Que esse bilhete está lá E que o seu chinelo Não sai do lugar Na pia do banheiro Se os seus cabelos E o reflexo O culpado Eu vejo no espelho Porque já faz um mês Que esse bilhete está lá E que o seu chinelo Não sai do lugar Trinta dias Que esses pães Estão adormecidos Se não tivesse ido Eu não tava atragado Porque já faz um mês Que esse bilhete está lá E que o seu chinelo Não sai do lugar Na pia do banheiro Os cinhos dos seus cabelos E o reflexo O culpado Eu vejo no espelho Porque já faz um mês Que esse bilhete está lá E que o seu chinelo Não sai do lugar Trinta dias Que esses pães Estão adormecidos Se não tivesse ido Eu não tava atragado O cenário congelado Com café Com bilhete na geladeira E os pães na sacó Obrigado, seu Lucas e Marcelo Deus abençoe vocês Obrigado, gente O seu projeto é maravilhoso Obrigado, meus irmãos Um sucesso com vocês Tamo junto Obrigado, gente Tamo junto, meus parceiros Eu sei que vocês estão muito corridos Muito sucesso Vai ser Vai ser A gente vai fazer uma grande live agora Só um pouquinho com o som, hein, gente Só um pouquinho Só um pouquinho com o playback aí Obrigado Obrigado, gente A gente vai Tá planejando, né, parceiro Isso vai ser muito legal A gente tá planejando Uma grande live Com participação de vários artistas A gente não sabe Sem caudas novas ainda, né, Bonfá? Onde vai ser a nossa live? Pera aí, pera aí Fala aqui Mas eu acho que é em Faina Não é em Faina, não? Não Tá confirmado Você não perde o senso, hein Você aumenta o volume da sua voz Por favor É no Faina? Tá confirmado Tarcísio do Acordeão Zé Vaqueiro Diego e Arnaldo Ó, cuidado que os caras não virem Pra ser vergonha da gente Então a gente vai fazer uma live DVD, né, parceiro? Nós vamos gravar um DVD E o João Lucas e o Marcelo também tá confirmado E o João Lucas e o Marcelo Agora estão convidados Nós estamos automaticamente Fazendo o Sebra e o Sesc aqui com eles Ensinar aqui, né, parceiro? Agora, se vocês não falam Se a gente não ia estar dentro Dali pra baixo Vocês iam levar um tombo E você viu que eu tava na posição Você dá um chute na minha bunda, né? Ameaça Ô, João Lucas O que eu gosto do João Lucas e o Marcelo Que é uma dupla fantástica E esse cara Que além de ser De ser um grande cantor Um grande artista Também é empresário E político Agora é um grande político Tô sabendo da história João Lucas A gente tem que aprender A lidar com o negócio Tem que aprender a empreender Né? Eu costumo dizer isso O verdadeiro artista Aquele que sabe cantar Aquele que sabe Ter o espírito empreendedor Com certeza Pros negócios, né? João Lucas Isso é o mais importante Independente Do negócio E você tem o timbre no negócio Demais Obrigado, irmão E que lindo João Lucas Eu não preciso dizer o tanto que eu te amo O tanto que eu gosto de ser, não, né? Há quantos anos? Eu não preciso Há 20 anos Há 20 anos, gente De amizade De parceria Obrigado, meu Obrigado E eu falei que eu tô muito feliz Com essa sua nova empreitada, cara De coração Você arrumou um parceirão, viu? Você merece tudo de boa, cara Conheci ele e o cara Amém Você é um cara abençoado e iluminado Você merece tudo de boa Parceiro tem que ter energia boa A energia dele é maravilhosa Obrigado Gente, uma salva de um Palmas com o João Lucas e o Marcelo, hein, gente Obrigado pela atenção, hein Quem gostou, bate palco Obrigado, gente Obrigado, Henrique Beijo de coração Obrigado Deus abençoe vocês E se der tempo, os inimigos Tá bem Obrigado, estamos juntos, meu irmão Obrigado, menino Obrigado, gente Obrigado Me dá a mão Eu vou comer tudo Eu vou comer tudo É a linguiça do João? Como é que é? Não, a linguiça do homem Rapaz, ô Dioguinho Qual que é o nome da dupla? Diogo e Rodrigo Canta muito É, Diogo e Rodrigo que tá aí Obrigado pela presença Obrigado pela presença E tão bonitão Os meninos bem bonitos, rapaz Lá pra você ver, ó Rapaz Outra, irmão Arrumado Bicha bonita em cima Canela de sabiá É Ó Marcelão Vamos cantar a música das mães agora? Vamos falar sobre ela Mas antes de cantar as músicas das mães O Brasil que tá nos vendo nesse momento Essa música Quando eu ouvi ela Me arrepiei todo Porque realmente Ela toca na alma De um ser humano Que ama E que respeita a mãe Como eu já falei A mãe é uma só, né? Mas antes Vamos rodar o vídeo De qual vídeo a gente vai colocar aí? Qual que é? Evidência Evidência Da empresa Evidência Vamos rodar aí o vídeo Da empresa Evidência Muito obrigado Pelo patrocínio Pelo apoio com a gente Depois João Lucas e Marcelo Vai cantar essa música Que vai tocar no seu coração Pode rodar aí, boiadeiro Acabou? Procura aí, João, pra nós aí Você faz aí, Estranfoneiro, pra mim? Quer treinar? Procura pra nós aí Pra não mandar uma louca pro povo lá Ó, vou fazer um trem aqui Para o Dia das Mães Não sei se vou conseguir fazer aquele negócio Não, mas vou tentar, né? Puxa pra nós aí Caminheiro que lá vai indo Profumos da minha terra E por favor, faça parada Na casinha branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Mais baixo aí Ô, caminheiro Leva este recado meu Caminheiro Diga pra mãe Cuidar bem do que é meu Se eu larpei do meu cavalo Que o finado pai me deu Do meu cachorro campeiro O meu galo índio brigador Da minha velha espingarda E o meu violão chorador Oi, caminheiro Me faça esse favor Me faça esse favor Caminheiro Caminheiro Diga pra mãe Pra ela não se preocupar Se Deus quiser Nesse ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Eu deixo tudo E volto pra lá Leva este recado meu Oi, caminheiro Para todas as mães do Brasil Para todas as mães do Brasil Que linda demais Toca no coração O que é isso? Nós que nasceu na roça Esse modão não sai Dá o chapéu do boiadeiro aí Nosso irmãozinho querido Beleza? Vamos cantar a moda primeiro Depois a gente puxa aí Beleza? Tranquilo Vamos lá então Vamos tomar aquela sim amanhã Hoje não Hoje eu não quero tomar não Deixa pra amanhã estreia Vai cantar aquela música Do Dia das Mães? Vamos a homenagem Pro Dia das Mães Se não o povo fica baby demais É, depois não preste atenção O deputado tá ali ó Deputado, calma com a pinga aí meu irmão Júlio Pina Nossa deputada estadual Obrigado pela presença Pelo carinho, viu? Máximo afiançadora Forte abraço a vocês Linguiça demais Pra balançar o coração Do povo brasileiro Aqui vai A música que vai mexer Com seu coração Pode ser agora? Pode ser agora O Brasil O Brasil nesse momento vai ouvir Em clima de rodeio Uma música que toca no coração No coração da mãe Aquela mulher que deixou E deixou o dia Pra ficar cuidando dos seus filhos Não foi pra festa Não fez nada E ficou batalhando As mães do Brasil E com vocês Isso Todo mundo da moda Mãe, tudo isso vai passar Alô meu povo Segura a música aí Mãe, tudo isso vai passar Vão João Lucas e Marcelo Canta e vamos botar pra quebrar Mãe, tudo isso vai passar E seu filho vai voltar Pra casa Eu prefiro esperar Do que me arriscar Justo no seu dia eu não vou te ver Te abraçar e não poder dizer Que eu te amo Que eu te amo Todo dia das mães eu tava com você Mas a pandemia impede de te ver Muitos filhos já choraram por perder a mãe E eu dou graças a Deus por te ter mamãe Mãe, oh mãe Também estou sem trabalhar E sem dinheiro pra voltar pra casa Oh mãe Pare de chorar A gente mata toda essa saudade Pela tela do celular Justo no seu dia eu não vou te ver Te abraçar e não poder dizer Que eu te amo Que eu te amo Todo dia das mães eu tava com você Mas a pandemia impede de te ver Muitos filhos já choraram por perder a mãe E eu dou graças a Deus por te ter mamãe Mãe, oh mãe Também estou sem trabalhar E sem dinheiro pra voltar pra casa Mãe, oh mãe Mãe, oh mãe Mãe, oh mãe Também estou sem trabalhar E sem dinheiro pra voltar pra casa Mãe, oh mãe 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 Representou bem Parabéns, dia das mães Feliz dia das mães pra você Que Deus te abençoe Rapaz, a próxima vez que tiver esses fogos Eu não vou vim com essa calça não Que pegou fogo aqui na minha casa Rapaz Ela é a mãe da Danuzzi, né? Desce aí, oh Foi bom A Danuzzi tá aí E agora? Rapaz Não, os caras não avisou Nossa Fedeu o cabelo queimado aqui, viu? Não, os caras não avisou Que ia sair fogo aí, pô Brincadeira o trem desse Que música linda, viu gente? Galera, pra todo mundo que tá assistindo aí Quiser É só ir lá no Youtube Nossa fumaça Nosso amigo Arnaldo César Rapaz Rapaz É um grande cantor, Silverado Eu queimei aqui, ó Só um pouquinho naquele fogo Imagina Eu fiquei beirando Rapaz, você se queimou tudo no trem, velho Aí queimou aqui tudo O povo não avisa Que vai sair fogo e aralda nada ali, velho Ô, João Como que faz? É só entrar lá no canal do Youtube João Lucas e Marcelo Que tá o clipe disponível Com certeza João Lucas e Marcelo Oficial no Youtube Isso Procura lá Mãe Tudo Isso Vai Passar É a música de homenagem Tem um clipe, tá lindo, né? E preste atenção na letra Que a letra é fantástica, né? Eu quero mandar um grande abraço Um abraço ao nosso amigo Abílio De Brasília aí Que tá aniversariando Aniversariou ontem Seu Abílio Seu tchau Muito obrigado aí, viu? Um grande abraço A nossa cantora Duda Duda Duarte também Obrigado Tamo junto, viu? Um abraço meu amigo Gaspar Tamo junto, irmão Vamos chamar mais um comercial Da Laticínio E o meu amigo Ele vai chamar ali, ó Hã? Pode chamar aí? Então vai lá, toca aí Vai lá, Gil Neto Melhor do Brasil Agora, deixa vocês ver Eu estou замassando Uma música que está bem Antes se enviar Vamos lá, fundamentals Ô moça, você viu a Laticino aí? Um forte abraço ao nosso parceiro Magno da Laticino Que é um cara fantástico O Magno tá aí? Da Brasgute, ele tá assistindo a gente também Meu amigo Magno, tamo junto, meu parceiro Muitos projetos agora pra frente aí E a gente tá aqui pra somar, viu? O Edivaldo Campelo também Também De Araguaína, Tocantins A todo mundo do Tocantins aí, Araguaína Bom demais, né? Fumaceou o trem aqui Que foi aquele fogo, será? Foi o fogo, né? O cara meteu fogo com força É, o fogo não foi brincadeira, não Certo É o Dereck, Dereck O Dereck, foi você que colocou esse fogo? Não, o Dereck já foi ali, acionou, exaustou Pra tirar tudo isso Forte abraço ao Dereck, muito obrigado pelo carinho A parceria com a gente, né? Aqui com essa casa fantástica É isso aí, usual Cerveja ali aí, dos artistas Um grande abraço, muito obrigado Homem International Vem dos States, né? Quem vai cantar agora? Tem mais? Vai cantar com nós aí, Badeira? Então, vambora É Nosso amigo Arnaldo César Nosso amigo Arnaldo César Aluga carro Desculpa, casa, apartamento Eles Fica muito fácil pra você Qual o nome? Maximus Fiançadora Abraço, meninos Forte abraço Canta muito, viu? Maximus Fiançadora Você não tem um problema pra alugar Eles facilitam Até hoje no Brasil Eu não vi uma empresa pra facilitar tanto assim pra alugar Aluguei o meu apartamento Como eu te falei Três meses tentando alugar Eu morei fora do Brasil Cheguei aqui Eu moro no Paraná Cheguei em Goiânia Como que eu vou alugar? Tem que ter fiador Tem que ter isso, tem que ter aquilo Aí eu fui lá na máxima Fiançadora Silverado Volta pra casa Me deixou Pegou meus dados Meus documentos Quando foi meio dia Me ligou Silverado Vem pra cá Assina aí Eu falei E o calção? Calção você paga parcelado E o fiador? Não se preocupe com o fiador A chave tá aqui Do seu apartamento Obrigado pelo carinho Máximo Fiançadora Obrigado Ralf Nosso parceiro Nosso amigo Dudu E Ulisses São os proprietários O Dudu e Ulisses Tá de parabéns Viu? Em breve Em breve nós estaremos Em BH Cantando umas modas Sertanejas E tomando aquela Cachaçinha Que vocês querem Obrigado Dudu e Ulisses Né Dudu e Ulisses Muito obrigado E o Brasil Precisa de empresas Sérias E que facilitam O dia a dia do brasileiro Parabéns Pode falar Boiadeiro Vai tocar o vídeo Ou o nosso parceiro Já vai chegar cantando Não Vamos cantar então Toca o vídeo Vamos tocar o vídeo Toca o vídeo É o vídeo da Máxima Máximo Fiançadora Olha só pra você ver Confere na tela São 14 segundos Sua segurança É a nossa garantia Simplifique o seu aluguel Menor custo do mercado Pagamento com boleto E cartão de crédito Análise para todos os perfis Condições especiais Para a sua imobiliária Vem pra Máximos Eu vou convidar agora O Arnaldo César De Paralpebas Arnaldo Chega por aqui Meu irmão O Arnaldo vai participar Agora e cantar a moda Pra vocês Já vou falar do Jalapão Viu? Que ali no Jalapão Não tem pra ninguém Né? Aqui é o seguinte Como o trem é ao vivo Um fica no telefone Os outros brigando por ali O Silvio Arnaldo Fica conduzindo o trem aqui Arnaldo Tudo bem? Muito bem-vindo Microfone é seu Canta esse modão A Lego Brasil Paralpebas Paralpebas Um abraço ao pessoal De Paralpebas Diretamente da live O Arnaldo vai cantar pra vocês Mande bala Mande bala Um grande abraço Nosso amigo Domingos Que tá aí assistindo Nossa live também Lá de Palmas Tocantins É o Domingão Né? É show, né? Cara, antes de mais nada Posso falar um Um minuto Segundinho, né? Antes de mais nada Quero agradecer a Deus Pelo momento Eu sonhei Quando criança Em conhecer Goiânia Depois cresci Conheci Goiânia Depois conheci Esse cara Que é maravilhoso Que é dessa cidade E hoje Deus tá me dando A oportunidade De cantar Pra um público De Goiânia Pra um pessoal Pra o Brasil Na verdade Pra o mundo Obrigado Obrigado, João Obrigado, Deus E antes de mais nada Quero desejar um feliz Um parabéns A todas as mamães Do Brasil E do mundo Ô, João Obrigado, meu irmão Obrigado pela oportunidade Que você está me oferecendo hoje Satisfação é nossa, companheiro Eu agradeço Goiânia, Goiás, Brasil Recebe de braços abertos Obrigado Canta aquela moda Que só você sabe cantar Eu pedi Eu pedi pra rapaziada Fazer uma música comigo aqui Eu vou pedir Você pode cantar ela comigo? Essa aqui? Tô aqui É um clássico Todo mundo conhece Ah, seu dispor Fala de amor Eu sou romântico, caramba Eu amo demais Minha família Todo mundo que me gosta Viu? Vamos fazer assim, ó O grande amor Da minha vida Vamos nessa Cadê a banda? Vai lá Deixa eles vêm de lá pra cá É, né, vamos, né É dó É Se vocês quiserem Eu já entro também Pode ser? Aê, sanfoninha gostosa Vou pedir pra vocês Cantarem assim, ó De casa, junto com a gente Todo mundo juntinho Com Arnaldo César E João Lucas Assim, ó A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a luz Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O que mais? Mais lindo dos troféus Eu fui seu amor Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu vi, eu vi, ó Eu a vi desabrochar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho No corposo, amor, amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando, sim Carinho Quero ver assim, ó O tempo passou E eu sofri carado Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas E um papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Sim Um cantinho Desabrochar Desabrochar em outros braços Pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas E um papel bonito Chorei de emoção Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado Num verso Ela disse Meu amor, eu confesso Sou casando Mas o grande amor Diz A minha vida é você Obrigado, gente Rinaldinho Rinaldinho, você vem bravo, hein? Hã? Já vem bravo com a moda boa dessa Você tá doido, hein? Não, e eu vou falar com você Se nós tivéssemos tempo suficiente Eu trouxe um cofo Sabe o que é cofo? Não Nunca não? Sabe não? Quando eu for no Maranhão de novo Eu vou trazer um de presente pra você A cofo? A cofo é um trem feito artesanal De palha de coco Lá no Maranhão A gente cola, corta arroz Põe dentro Põe ovo de galinha Esses trem, entendeu? Eu trouxe um cofo cheio de moda Mas nós não vamos poder cantar hoje O próximo mês nós cantamos Bora, volta, mora Vamos nessa, então? Alô, governador Acha Minha cidade natal tá nos assistindo Um abraço a essa família maravilhosa Obrigado Rapaz, nós pedimos mais outra Essa é boa também Dá um mim maior, né? Pode ser Pode vir de lá pra cá Vem de solidão Isso Aí, veneno Ele dá exemplo Tomando água É, ué Beber água, viu, gente? Ó, menino Aqui é bom porque é assim, gente Aqui é na hora A gente vai ajeitando Hoje, quando eu acordei Olhei pra mim e perguntei Onde foi que eu te pedi Alô, João Elias, cadê você? Sozinho Eu saí da casa dela Acho que briguei com ela Tudo que foi bem assim Assim, ó E depois que brigamos Fui embora Decidi naquela hora Traz mais uma Pra esquecer Ô, Marcelão Coração Coração apaixonado Mas andido Encontrou outro ferido Fica no meio dessas feras aqui, ó Onde morrer Vamos juntos? Eu nem me lembro Como foi que terminou Se a gente fez amor Ou só falou de solidão Só sei que agora Eu estou tão dividido Acordei, fiquei perdido Com o coração na mão Tanta paixão Loucuras que não passam Amor bandido e solidão Vão a ressacar Tanta paixão Loucuras que não passam Amor bandido e solidão É uma ressaca Abraço pra minha agência Visto por último Alô, meu irmão João Elias É nós Tamo juntos Visto por último Rapaz Com você, Marcelo Vamos lá Vamos, João Depois que brigamos Fui embora Decidi naquela hora Tumar um pra esquecer Coração apaixonado Mais bandido Encontrou outro ferido E era linda de morrer Eu nem me lembro Como foi que terminou Se a gente fez amor Ou só falou de solidão Só sei que agora Eu estou tão dividido Acordei e fiquei perdido Com o coração na mão Tanta paixão Loucuras que não passam Amor bandido e solidão É uma ressaca Tanta paixão Loucuras que não passam Amor bandido e solidão É uma ressaca É uma ressaca Vamos fazer uma beiradinha Vamos sim Vamos fazer o seguinte Se eu não soubeu Eu sei que anda só Vê o mi maior pra nós, por favor Que é bom que a gente pode pedir Não pode fazer, né? Não sei se eu sei Se eu não soubeu Você sabe Sabe Você é um clássico Mais um clássico assim Olha amor Tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu pulsar Olha amor Eu vi todos os meus planos Se perderem desengano E meu mundo desabar Olha amor Foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor Não é mentira para o mundo Mas a saudade profunda Eis minha vida mais sofrida Olha amor A saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil de esquecer Olha amor Por favor Não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Choração, faninha Alô, parceiro Zacarias Obrigado, meu irmão Leandro do Chiquito Rapaziada curtindo aí Em Parabapelas Obrigado, menino Alô, caramba dos carajás É nóis Olha amor Eu vi um por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor Eu mentira para o mundo Mas a saudade profunda Veja a vida Alô, palmas Tamo junto, meu irmão Olha amor A saudade profunda Roubou toda a minha paz Tá difícil de esquecer Olha amor Por favor Não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor A saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil de esquecer Olha amor Por favor Não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Aê Menino Arnaldo Valeu meu filho Valeu João Lucas Marcelo Valeu meus irmãos Valeu Brasil Obrigado Um abraço a todos Os meus amigos De coração Sintam todos abraçados E falado por nós aqui Obrigado Show Um abraço galera De Paruapêmas E canal dos Carajás Prazer em dar na rave Ter você aqui Obrigado meu irmão Obrigado meu irmão Eu que agradeço Primeiramente a Deus e vocês Show Fiquei com Deus Obrigado Paruapêmas Obrigado Cadê os meninos Cadê os meninos Agora nossos amigos Marcelão Chama quem aí Fernanda Prime 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 É a Prime É a comida congelada Ela está aí A Fernanda Chama o Cleiton Camargo Depois a Prime Ok Então vamos chamar Cleiton Camargo Gente e galera Que está aí Vozes lindas Que balançou o Brasil Que balança até hoje Balança até hoje Parou e para Por onde passam Cleitinho Camargo Meus parceiros Chegam aí Agora o bicho Vai pegar Agora o Fichol E a mãe não vê Já pode afinar A sanfona Viola Dois meninos Bom demais Meus parceiros Meus amigos Muito obrigado Por ter aceitado O convite Está com a gente Eu também estou O Silverado está aqui Vai passar Oco na mão Obrigado Camarguinho Esse aqui é meu companheiro De sinuca Meu companheiro De shopping Fala meu irmão Obrigado Boa noite a todos Obrigado mais vezes Meus grandes parceiros Por convidar Cleiton Camargo Para fazer parte Dessa live Pela segunda vez Tem que ligar o microfone Do Cleiton Qual que é Tem que ligar o do Cleiton Agora tem que ligar o seu Agora tem que ligar o meu Aí pronto Obrigado mais uma vez A todos vocês aqui Obrigado pela presença Onde está a câmera Está a câmera Está onde a câmera Naquele buraquinho Tudo bem para quem está assistindo A live Boa noite a todos Todo mundo que está aqui Você lembra que ele faleceu Mas o bom é o seguinte É você ficar à vontade Olhando para a câmera Toda hora Muito obrigado a todos vocês Que estão em casa agora Assistindo a gente E lembrando é o seguinte Que tem um nome lá Do Pix O Erle José Camargo Se sair esse nome Eu sou o ganhador Porque eu escrevi também Então o pessoal que está em casa Sendo o cacete Que é 20 pau né parceiro É 20 mil né gente 20 mil nessa pandemia Companheiro Faz um efeito Dá para fazer um churrasquinho Dá para Dá para comer carne né Porque carne está valendo ouro Dá para comer a carne Vamos cantar Vamos cantar Sei que bora Lembrando vocês Que aqui hoje É tudo no improviso Quem sabe faz ao vivo Não tem essa A banda ali é boa demais Não me preocupe com eles Que eles arrebentam Ô louco meu São na caixa Quem sabe O que vamos cantar agora E vocês cantando com a gente Embaixo hein Simbora Todo amor parece No começo Uma de rosas Mas é triste Numa lágrima que cai É uma chama Que se espalha Feito fogo Sobre a palha E destrói tudo De pressa Até de mais Amar É como Teu sonho E despertar Com medo De chorar E aí Simbora Quando um grande amor De tudo a gente Pensa É uma ilusão Querer Que a vida Seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos Nos caminhos Do amor Maravilhosa É confusão Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor Se faz Os nossos sonhos Vão crescendo O mar Quando um grande amor Se faz O coração E o corpo São iguais Simbora Porque a saudade Tem Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Quem gostou Dá uma grudinha aí Obrigado gente Fala aí, fala aí A gente deu uma encurtada Na música aqui Porque essa música Na verdade Ela tem quase 5 minutos De duração Porque se Deixasse ela Até o final Daqui a pouco O povo tava assim Já dormindo Já assim Então A intenção nossa Não é essa Deixar vocês Sempre alegres Bebendo cachaça E ouvindo Moda sertaneja Tá bom Obrigado pelo carinho Simbora Mas é linda Música linda Parabéns Essa música É mais grande É grande pra caralho É um trem Comprido Não acaba não O trem vai É mais grande Do que De jumento Olha Tem um amigo nosso Que é o Sandro Da Evidência Que tá assistindo a gente É fã De vocês Número 1 Obrigado Sandro Obrigado pelo carinho Quando ele ficou sabendo Que vocês estariam na live Ele falou Rapaz Pelo amor de Deus Pede um abraço Desse rapaz Que eu escutei demais A música deles E ouço até hoje Que coisa boa Obrigado Graças a Deus Bebendo aqui o suco Do Quinto do Margado Brincadeira Quem sabe Bebe ao vivo Ô louco meu Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos embora Dá um Ré maior Você fala por aí Que não me ama Você jura Que já não Sente mais nada Mas a noite é pesadelo Em sua cama Solidão Na madrugada Telefone Na parede Desligado E o meu nome Em sua agenda Rapiscado São sintomas De paixão Resolvida E de amor Mal acabado Segura, Pedrão Você deita Mas sem sono Se levanta Faz de tudo Pra dormir E não adianta Tá morrendo De saudade E de orgulho Não tem Me procurar Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece Se rasga Não se rabisca Quem esqueceu Não chora Nem rola Pela cama Se ainda Perde o sono É o quê? É que ainda Me ama É o quê? Vocês agora Se bora Que hora Que é esse fogo aqui Me avisa Você jura Que já não Sente mais nada Mas a noite É pesadelo Em sua cama Solidão Na madrugada Telefone na parede Por orgulho Por orgulho Não vem Me procurar Quem esqueceu Quem esqueceu Não chora Quem chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece Se rasga Não se rabisca Não se rabisca Não se rabisca Não se rabisca Quem esqueceu Não chora Nem rola Pela cama Se ainda Perde o sonho É que ainda Perde o sonho É que ainda Me ama Não se rabisca Nem rola Pela cama Se ainda Perde o sonho É que ainda Me ama Me ama Eu tava no medo Desse negócio Me acertar O carro tá cagando Aqui, velho Gente, é o seguinte Zé Ricardo e Tiago Quais estão correndo Aqui, agorinha É o seguinte Eu tô até com medo Das pessoas Que estão assistindo aqui Pensar que tem aqui Umas cem mil pessoas O povo tá tão cantando Tão boa Vibração Tão grande Olha a mãozinha Aqui só tem vinte Vinte Só vinte Não, lembrando todo mundo A gente tá aqui Fazendo essa live hoje Tem alguns convidados Mas todo mundo tomou As precações direitinho Todo mundo fez seus exames Certinho Antes de vir pra cá Tá todo mundo Legalizado aqui E tá todo mundo Com álcool Álcool em gel Álcool aqui dentro Então tá tudo certo Vamos cantar mais Só pra dar um exemplo aí Não, mas não Não tem líquido não Não álcool em líquido não Só tem álcool em gel Então sim pra você também Essa é boa aí Isso aí foi clássico Gente, é bom demais Ter os meninos aqui É clássico Os meninos que são dupla Que é uma dupla maravilhosa Que marcou muita história No Brasil Todo mundo que ouviu Um tempo atrás Ouve até hoje Cleiton Camargo É uma dupla consolidada E nós temos um grande carinho Um grande respeito Por essa dupla Que nós aprendemos A cantar as músicas de vocês Prazer é nosso Estar aqui com vocês Você é um cara 10 Conheci ele Também apaixonei Obrigado Nós estamos em casa Estamos aqui amigo Estamos amigo aqui E a gente está aqui Pra cantar tudo, né Não tem Seguir nada não É qualquer coisa, né Com certeza Então vamos puxar O que você quer puxar Vamos cantar Pão de Mel Dá um mim maior aí Você vai logo no original Você é minha luz Estrada Meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vai, isso, senão Vem, meu céu, meu pau, meu Meu bem, querer Vem, meu céu, meu pau, meu Meu bem, querer Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Ai, 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 ai Esse amor ficou em mim Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim Você é minha luz Você é minha luz Estrada Meu caminho Sem você não sei E andar sozinho Sou tão dependente De você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você E vem, meu céu, meu pão de mel Meu bem, querer E vem, meu céu, meu pão de mel Meu bem, querer Vamos embora Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Quem sabe faz ao vivo Essa fera aí Segura, André Essa fera aqui Tá brincadeira, hein, bicho Tá cantando lá no rabo da girafa Essa fera aqui Lá no rabo da girafa Aí é bravo Bicho, tá potente, hein, velho Tá comendo ovo cru também, velho Ovo cru? Que nem o irmão dele aqui Tá doido, velho O que mais? Mas ele cantou uma música igual ali Que ele botou um ovo ali Opa, o ovo enganchou Vamos cantar de novo? É por isso que você trocou de calça ali Foi E a cueca também O que você quer cantar? Quem vamos cantar mais? Eu acho que ele sabe Qual? Que tom que é? Você lembra o tom? Lembra o tom? Pode ir Mi maior Essa música é da minha preferida Se eu não lembrar Eu vou puxar a letra agora Cadê alguém pra filmar essa música? Qual que é essa aí? Aff, vi, Mari Essa aqui é a doida, viu? Como é que chama ela? Cada qual tem seu valor Essa é antiga, hein, companheiro? Nossa senhora Eu não lembro não, viu Vou ficar só ouvindo os caras cantarem Isso não é o da minha época, não Não, não Alô, papai Alô, mamãe Me ajuda O Silêncio é meu amigo A saudade é minha Minha casa é o mundo Minha vida é das estradas De uma cama sem colchão Minhas noites Mão sonhada Também sou filho de Deus Mas o mundo me escolheu Pra fazer parte do nada Quem ganhou tudo o que tem Mora em um renado em flor Tem carinho e afeto E um verdadeiro amor Dorme em flor Dorme em um colchão de moda Dorme um anjo encantador Mas como diz o ditado Seja certo ou errado Cada qual tem seu valor Se não tem que não vale o que tem Se não tem que não vale nada Não sei se eu estou certo Ou se a vida é errada Quem planta muda de rosas Corre em rosas Perfumadas Plantei flores em meu caminho Hoje colho os espinhos Pra farir Minha jornada Se não tem que não vale nada Rapaz Que moda alta Lá no Fé da puta Mas é boa né É boa demais Meu Deus Isso é boa pra você beber uma cachaça Do lado Num lago assim Uma cerveja Uma cerveja sertaneja A melhor do Brasil Sal maior O que é que vai? Sal maior Sal maior Esse tom é perigoso O que é que esse tom é? Sal maior é perigoso Eu sei que a minha estrela vai brilhar Vai fazer você voltar pra mim Sabe tudo? Agora a solidão vai esperar um de nós dois E eu não vou deixar você sair daqui Alô Pará Pessoal do Pará aí, obrigado Meu orgulho Pessoal do Pará Pessoal do Pará Pessoal do Pará Quem sabe onde ela foi E quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio Pra Nova York Sei lá A cerveja estrela de outro alguém No outro lugar Puxa aí, puxa aí Meu amigo camarada Esse cara tá apaixonado Ô gente Ô Minha esposa veio me ver hoje Olha lá Que ela tirou foto com vocês lá Ah, eu vi A gente maquiou você Arrubou, né? Foi E ela falou pra mim Canta bonita A gente ia chegar em casa De Dom Cora E tem que cantar bonito O chicote, né? O chicote, né? O chicote, né? O chicote, né? É Lá maior Lá maior Lá maior Sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo E eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma página Que foi No seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida E eu nem me lembro bem 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 No seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida É, rapaz, no embarque nós estamos aqui Não, amanheceu aqui Nesse trenguinho Gente A gente aqui Como eu e o João Lucas Já somos amigos De bater sinuca De vez em quando Na casa dele Só que ele rouba toda vez Porque o dono da mesa É ele, né? É lá Que conheça a mesa Eu mando apertar As caçapas da sinuca Que todo mundo Acostumado a jogar em base Não deixa o tamanho A caçapa Eu mando apertar Chega lá Os caras pensam Que é bagunçado É que você gosta Da caçapa mais apertadinha, né? É Filhinho E aí ele começa Agora há pouco A gente olhando Um pro outro aqui E a gente já tem Uma afinidade muito grande Começou a rir de um assunto Que não tinha nada a ver Na música, né? Não E aí começou Aí o Cleitinho Chegou e falou assim Canta, feda Canta E ele dando risada Na música É porque a gente sabe Na intimidade Que nós temos um com o outro De brincadeira, né, parceiro? Obrigado Estamos juntos Mais uma vez Obrigado, Pedro Olha E eu quero dar uns parabéns Pros dois agora Que eles lançaram a música Agora, ontem, né? Isso Sim, ontem Ontem, né? Que é do Dia das Mães Ficou picho Ficou lindo Maravilhoso Lindo E daqui a pouco A gente vai cantar também Um dia que sai de casa Que também pro Dia das Mães Nossa, com certeza Aquela música Quando a gente fez A gente lembrou Totalmente dessa música Do Dia que sai de casa Que ela É uma semelhança, né? Claro Filho que vai E volta pra casa dos pais Essa música das Mães Ela reflete uma situação diferente Da pandemia, né? Sim, claro E muitos que já perderam as mães E muitos que estão com as mães Vivas Próximo E outros que têm as mães distante, né? Também outras pessoas que têm As mães também Acamada também Nessa pandemia Sim, com certeza Mas assim Que graças a Deus hoje Na fase que nós estamos hoje A gente ainda tem as redes sociais Que a gente pode ver, né? Um ente querido Pela tela do celular Naquela época a gente não tinha isso, né? Infelizmente Mas hoje, na verdade Graças a Deus A gente pode estar passando por isso Pelo mundo inteiro Mas a gente ainda tem Uma rede social Pra se falar com os amigos Pra falar com um parente Um ente querido É muito importante pra gente Com certeza Então quem tiver A sua mãe E o seu pai ainda vivo Todo santo dia Liga Manda um abraço Manda um beijo E fala assim Pai, mãe Eu te amo Porque não tem coisa melhor do mundo Que pai e mãe, viu gente? Não tem jeito nenhum Melhor coisa que existe Isso aí Isso aí que é mais Verdade, viu? Vamos cantar o que agora? Vocês que mandem Ah, tirei o pão no gatoto Pão no gatoto Não morreu, riu, riu Não, essa é boa Essa é boa Vamos cantar É boa Ó Daqui a pouquinho Isso aí é a última Essa é a saideira Deixa eu falar uma coisa aqui O que seria dos artistas Se não fosse uma banda boa? Os caras é bom Os caras é bom Quer ver? Vai Traz uma pinga aí, pelo amor de Deus Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que seu amor em minha vida Foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se minha boca morre de vontade Do seu beijo Queria esquecer você Apenas um momento Um momento Mas nunca consegui tirar você Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar Quando eu só me disse que era e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade do meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Quando eu dizia não Quando eu dizia não E acreditar Que no seu coração Tinha um grande amor Sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Quero ouvir Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Eu e Camargo E João Lucas E Marcelo Cleito Camargo Ave Maria, você tá doido? Aquela música que vocês falaram no dia que sai de casa Pra mim é uma das minhas preferidas Boa demais, né? Meu amigo Aquela música ali Reflete a vida de todo cidadão brasileiro aí Que sai do mundo Graças a Deus Graças a Deus Isso na verdade É uma história de um filho, né? Que saiu de casa Pra conquistar os seus sonhos E a gente fica muito feliz Porque foi gravado Isso aqui não é meu não Se não, vocês Tá enfiando cachaça em mim aqui Depois eu fico tonto Eu não quero ir embora Rapaz Vou animar agora com o Cleito O Cleito já falou pra mim duas vezes Que eu tô desanimado Essa música Na outra vez que eu vi ele tava soltando foguete Eu sei Ele tinha tomado um pouquinho a mais Ele tava alegre demais Agora é o seguinte Esse chope aqui é o chope sertanejo zero carboidrato Isso é gostoso Opa, então vou tomar aí Aqui na casa você também A cerveja dos artistas É isso meu amigo Dereck Meu irmão, obrigado pelo espaço Obrigado pela parceria E essa música oferecida aí E essa música oferecida aí pro nosso amigo Nosso parceiro aí Zezé de Camargo Luciano É Zezé de Camargo Luciano são donos dessa música aqui Que pra nós é um hino Que todos nós aprendemos a cantar E cantamos com muita emoção Né Marcelo? Com certeza No dia em que sair de casa Que tão quer Pode ser? Minha mãe falou assim Vai embora desgramar Alô Zezé Alô Luciano Alô Dona Helena Simbora Essa aqui é a hino, viu? O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Vai trabalhar vagabundo Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O vinho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Pra me abençoar Segura meu amigo P.H. 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 Aquele dia me falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu queria por Sempre ao lado do meu pai Sempre ao lado do meu pai Sempre ao lado do meu pai Na sintonia Na cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vai com Deus Que esse mundo interesseu Deixa eu ouvir Ela nunca compreendeu E aí O meu filho vai com Deus Eu saí de lá Sabe que depois que cresce Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Pra me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Pra me abençoar Eu queria agradecer a presença Do nosso amigo César Menotti Que tá marcando a presença ali Muito obrigado Parece mesmo, velho Parece Obrigado, meu parceiro, pela presença O que que você vai cantar agora? Eu vou fazer um leilão Que ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu preciso que seja você Eu vou fazer um leilão Que ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Que a remate pra você Alô, César Menotti! Vai! Chega aí, companheiro Olha pra todo mundo! Dança aí, arrocha! Dança aí, dança aí! Yeah! Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz eu entrego Eu já fui Eu quero a felicidade Saber na verdade O que é gostar de mim Eu vou fazer um leilão Que ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Que ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu preciso que seja você Eu vou fazer um leilão Que ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Eu vou fazer um leilão Eu vou fazer um leilão Dá um grito baixo Se não o pessoal pensa Que tem 100 mil pessoas aqui É Não grita muito não Só 20 Mas repetindo Só tem 20 pessoas aqui E lembrar mais uma vez O pessoal do Pix lá Quem quiser Sorteio do Pix né galera É Nosso amigo Silveirado Cadê você Silveirado Cadê o Silveirado Pra fazer um verso pra gente aqui Daqui a pouquinho vai Vai comentar aí Quem ganhou o Pix de 20 mil reais Daqui a pouco Daqui a pouquinho né E se tiver meu nome lá Com certeza você é o ganhador Sobrenome Camargo hein E agora E agora 20 conto E agora Sol 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 Eu preciso te dizer Que ainda te quero Eu vou pular Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Tá alto demais Pois a cada sonho Eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta E vou correndo E vou correndo Te encontrar Eu preciso te dizer De tudo um pouco Do ciúme Do sufoco E da solidão em mim Eu viajo Eu viajo na lembrança Dos teus beijos Sinto na pele o desejo Do seu foco Mostra em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me envolver Sentir seu corpo estremecer Do cheiro do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, minha perna Ouvi você Na hora H H Z H Z Z C C C C Preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me envolver Sentir seu corpo estremecer o cheiro do meu Eu quero sentir suas mãos, tocar meu corpo, me apertar Ouvi você na hora cá dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar todo de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quero voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara dentro do seu coração Sou doença que não sara dentro do seu coração Eu não vou negar Eu não vou negar que sou louco por você Estou maluco pra te ver Eu não, não, não vou Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedaço de nutrição Eu não vou Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu contor de fata Minha fantasia Mas que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado Cama transparente Um louco alucinado Bem inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor É o amor É o amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver Do amor É o amor Do amor Do meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você É o amor É o amor É o amor É o amor Eu quero tudo de novo Meu Deus Já sente seu corpo suado De tanto desejo Já pulei o amor Já pulei a braço Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu quero tudo de novo Eu quero tudo de novo Olho nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Sempre mais Ah, como eu quero mais Você É você A roupa que eu quero vestir essa noite É você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Numa viagem Numa viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite É você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Agora vamos ficar até amanhã cedo Já foi no camarim? O Zé Andrade já tá pronto aí ou não? O Zé Andrade já tá pronto O Zé Andrade é um cantor que cantou na última live nossa aqui Que vocês gostaram pra caramba Canta muito Chega aqui meu amigo Zé Andrade Canta demais esse menino, tá doido aí Deixa eu dar um pulo no banheiro ali Agora era eu Segura, segura Canta, dança, faz de tudo Ô Zé, Zé, ó Zé, ó O que é que é isso aí? Supositório, hein? Vixe, o respeito da empresa É, os caras são doidos Que honra, né, cara? Que honra mais uma vez aqui Mais uma live maravilhosa Conrado, já que tão postando o Zé Andrade Vamos fazer o Zé Andrade junto? Uma honra cantar com o filho do Francisco, né? Que isso, meu irmão? Você tá doido A honra toda é nossa Mais uma vez aqui, obrigado Conrado, um solzão pra nós Gente, me dá uma cerveja artesanal E vem fazer uma divulgação Bora, vai Não vai só ler você aí, vai Cerveja? Eu tô fazendo Acertam ele já O nome da cerveja, viu? Nós precisamos fazer uma divulgação também Eu não vou beber não, juro Outra vez Eu me mata a minha vontade Outra vez Voltei pra você Que saudade Outra vez Voltei pros seus braços de novo Voltei te pedindo socorro Por Deus eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Outra vez Meu corpo eu entrego a você Outra vez Eu não consegui te esquecer Outra vez Eu quase morri de paixão Eu tapotei meu coração Por Deus eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Por Deus me ajude Eu te amo Eu te amo Eu te amo Viu companheiro Um beijo Te amo Maria fazendo aniversário Obrigado Conrado Vamos fazer homenagem ao nosso querido Cristiano Vamos Bora Aquela que você canta Você arrasa Faz o seguinte Mas é pra dançar Não vou fazer pra dançar com eles Você canta que eu vou ficar assistindo Tá bom? Não que isso Vou ficar aqui O cara falar que tá me assistindo Vou ficar aqui Aplaudindo 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 Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão Quando me abraça Sem destino para longe Eu sei que vou Ir em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí Meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí Meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você Só vou lembrar-me Quando tudo começou Você é a mulher Que eu sempre sonhei Me enganei Pois você me lembrou Pois você me lembrou Pois você, meu bem Mudou Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho Que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Tá bom, meu amor Não pena mais Uma vez Por favor, não tente me achar Então verás que são felizes com esse amor Vamos jamais ser Eu não tente me achar Eu não tentei Com você Sigo o seu caminho que eu vou em busca do meu Acho que você não entendeu Não terá mais O favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Eu jamais serei Com você 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 Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim já te fiz As deitadas em Goiânia na altura Sei que seu coração gritou por mim A última moda satanista em Goiânia na altura Pra piorar era aquela que a gente dança Saudade pra que eu e você Você chorou Eu sei que seu coração gritou e se me perguntar Eu não sei tudo isso É que eu também passei Por quê? Sofri e que eu preciso E não te esqueci, não, 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 nem passei Te liguei e me dá tudo fora de hora E nem cê tá fazendo agora Ligando a cama, cheirando, querendo me amar Chorando, querendo me amar Uma churada Ele gosta, ele gosta Mais uma, mais uma, bora O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretenso motivo pra anotar Foi ontem, mas eu já sinto saudade As bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho E a posta o pão e chamo pra ligar 15, canta de casa, senhora! Oh, 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 oh Segui, sabe, amor Se a gente ficar junto, dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, 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 oh Segui, sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto Coração Oh, 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 oh Segui, sabe, amor Segui, sabe, amor Segui, sabe, amor É noite, eu sozinho E a posta o pão e chamo pra ligar 15, 0, 4, pra falar Oh, 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 oh Segui, sabe, amor Se a gente ficar junto, dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, 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 oh Segui, sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Tá em vez Oh, 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 oh Segui, sabe, amor Oh, 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 oh Eu te espero Oh, 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 oh Segui, sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto De coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto E o que temos pra sempre É o cristian Você tá doido? Mais uma, vamos Então, vem cá Vou fazer com você Eu Conrado, vamos fazer a deles Bora Do DVD Que eles já cantaram Você sabe qual é Gostou ali do sanfoneiro? Não, escolhe outra aí Eu comprei Comprei no Mercado Livre Doze vezes, sem juros É mais caro É mais caro Agradecer aí Cada um presente aqui hoje Viu? As totais de vinte pessoas aqui hoje Com distanciamento Álcool em gel e máscara Álcool em gel Tanto lá de fora Quanto lá de dentro Parabéns pra Maria aí também Viu, Maria? Parabéns Tamo junto Deus te abençoe, meu amor Quero mandar um abraço Pera aí Manda um abraço pessoal do Pará Que tá aqui agora há pouco Que cantou, né? Terra maravilhosa, Pará Pessoal do Pará Obrigado mais uma vez Pessoal de Minas Gerais Também tá aqui lá Pessoal lá de Pitangui Já participou comigo Em outros eventos lá Obrigado a cada um de vocês E também lembrar Que amanhã é o dia das mães Mandar um beijo Pra todas as mães Do Brasil inteiro Inclusive Advogado e meus parceiros Que Deus abençoe E a cada um de vocês aqui Pela presença Mais uma vez aqui Isso aí Já ali Cadê o João Lucas? Cadê o Marcelo? Já trocaram de roupa? Já? Quando você quiser Quando você quer Então vamos Então faz o seguinte Calma vocês dois Que eu vou mijar então Já com o Cleitinho Vou fazer também Pera aí Vai Aí chegaram Vamos fazer mais um aí? Chegou os patrões Chegou os patrões aí A princesinha do Pará Jair Lima Tamo junto Viu? Só tem gente boa Abraça meu pai Que tá assistindo do Pará Também lá de Belém Amo demais o senhor Pai Viu? Vou fazer mais um então Alô meus amigos Nossa amiga Bora Doutora Danouza Marcando presença Obrigado aí Danouza Peixoto Odontologia A melhor dermatologista Do Brasil A Danouza Peixoto Tá aí na área também Odonto Danouza muito obrigado Obrigado você Obrigado sua mãe É isso aí Todo mundo Marcando presença Pablon Paiol Na área também Paiol Cadê você Pablon Paiol Tamo junto Viu? Diretamente de Minas Gerais Pra quem gosta Do Cigarro Paeiro Bora Vou fazer Todo mundo junto aqui Bora Então vamos Aqui está nosso DVD Tive a honra de gravar Sem pedir autorização Ei Ei Ó O amor parece No começo Um mar de rosas Mas é triste Numa lágrima Que cai Que cai É uma chama Que se espalha Feito o fogo Sobre a para Me destrói Tudo depressa Até demais Amar é como Ter um sonho Me despeda Com medo De chorar Quanto grande amor Se faz De tudo a gente Pensa ser capaz É uma ilusão Querer Que a vida Seja sempre linda Com estrelas Coloridas Sem espinhos Dos caminhos Do amor Maravilhosa Confusão Que enlouquece O coração Alguém fica Apaixonado Sempre quando O grande amor Se faz Os nossos sonhos Vão crescer Do mar Porque a saudade Tem Mil amores Mil amores Mil amores Cleitica Maravilhosa Obrigado Cêndrade Estamos juntos Demais Uma honra Gente Cê tá doido Ó Agradecer tudo Que esse cara Faz na minha carreira Também João Lucas Obrigado Esse é especial Esse caboclo Ele me resgatou Lá em Brasília Seu talento Meu parceiro Sobressai tudo Muito obrigado Coração Deus abençoe João Lucas e Marcelo Chama Parabéns Meu irmão Tamo junto Obrigado Zé Andrade Vamos continuar Modão Vamos Vamos Modão Amigo Entre agora E não Repare nada Falando em modão Falando em modão Quero mandar um abraço Aqui Segurei Vamos mandar um abraço Aqui pro Paulo Freire Luciano Tá lá em Palmas Porto Nacional Nos assistindo Paulo Freire Luciano Nossos amiguinhos Rapaz Nós tomamos cachaça Até mais eu Falou pra mim O Luciano O Paulo Freire caiu Caiu? Caiu Essa não é a primeira vez Mandar um grande abraço Pro meu amigo também César Lá da Ávora Celular Que tá assistindo a gente Também junto com a sua família Um abraço Pro meu amigo César Tamo junto Mandar um abraço Mandar um abraço Esse tá rasteiro em cobra Rapaz Rapaz Minha mãe tá assistindo a live Até agora junto com a minha família Meu irmão Júlio Olá Júlio Júlio tá aí assistindo Júlio César Minha mãe Minha irmã Renata Fernanda Irmão Renato Na casa somos cinco Cinco fi? Cinco Três homens Duas mulheres Mulher Isso E eu sou o mais velho Sua mãe foi esperta Ela fez mais pra consumir Do que pra distribuir Rapaz E a gente tem uma história linda Porque quando Quando eu tinha uns nove anos Meu pai Deu uma sumidinha de casa E ficou eu e minha mãe Eu sendo Eu com nove anos Então graças a Deus Eu tenho o maior Você tem uma faculdade Da vida Isso Eu tenho o maior respeito Dos meus irmãos Graças a Deus Tem que ter mesmo E a gente Você é o arreino de família Isso Você consegue O que é que nós canta? Vamos cantar Mi maior Mi maior Essa é boa Tá doido pra falar Aqui Rapaz Meu sonho é falar Em uma live O dia que tem o Cleiton Camargo A hora que eu venho pra falar Os homens me cortam Pode falar Tá doido? Pode um trem desse Não, mas aqui O que é que acontece Aqui eles respeitam o mais velho Então Já que eu falei Que é pra você falar Eles vão ficar caladinhos E você fala Então faz favor Respeita o mais velho Que o mais velho sou eu Não parece O mais velho sou eu Mas não é Também Abraço ao pessoal Da Jimbet A Jimbet Jimbet Que a empresa é competente Tá com a gente E também A Sportbet Muito obrigado Jimbet Sportbet Pelo carinho Pela parceria Estaremos sempre juntos E também A Maximus Fianciadora A Maximus Fianciadora Talvez em breve Teremos um projeto Brilhante com eles Esse projeto É um projeto Muito enorme Para todo o Brasil Com certeza Clíndio Camargo Com todo o talento Estará presente Nesse novo projeto Maximus Olha o Sanfoneiro Olha o Sanfoneiro Sabe tudo Sanfoneiro é o cara Esse bicho Esse bicho é bruto Sanfoneiro Nunca imaginei Nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra existir Não dá pra existir Em emoção Que sentindo você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não venho mesmo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou E aí? Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Amigo entre agora E não repare E não repare nada Hoje é o aniversário Dessa casa abandonada Há tempo que foi embora A hora dessa roda Até o vento vai morar Seu nome de madrugada Seu nome de madrugada Hoje é o aniversário Hoje é o aniversário Hoje é o aniversário Passou a noite E não reparei E não reparei E não reparei Que falta ela Que falta ela me vai Despelada é minha cama Mas Com a ar Despelada é minha cama E não reparei E não reparei Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Ai, 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 ai Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Enquanto um sorriu É um choro de dor O mundo agiu de feliz Mas não aumenta por sempre Solta por amor Ai, 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 ai Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Queując as minhas grandas polar xixas O cuvivijo Oравia Avinha Maria. Gente, olha o seguinte. Tá gostoso? Tá bom demais, né? Olha, nós estamos cantando aqui desde as seis horas. E você tá mal da garganta hoje. Cleitinho e Camargo veio pra cantar assim umas dez, quinze músicas. Mas o negócio tá tão bom, gente. Vamos fazer na hora de amar. A gente não cantou ainda, né? Mas tudo que é gostoso demora mais um pouco. Você não cantou, não. Qual? Na hora de amar. Não, não cantou não. Pode cantar. Cantar, senão a gente vai apanhar. Eu dou a gola pra frente e eu sirvo pra dar só tchau. Não, você vai fazer o tchau. O Zom tem tanto sucesso, rapaz. Tem mais essa na hora de amar, pelo amor de Deus. Essa topa demais. Como que é? Alô, Divino, não dorme não, companheiro. Segura o PH. Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar Se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde Da minha paixão Sem um lugar Pensamento distante Eu pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde E eu vejo inseris E aí, quero ouvir! Você deve estar O que? Com medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol Se afastando do horizonte Igual você Se escondeu de mim Não sei porquê Um amor que era tão grande Foi ficando assim Você me avisar Você me avisar Você me avisar Você me avisar Com medo de contar E seu amor E seu amor Por mim acabou Nada sentiu Na hora de amar A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto Da paixão sumiu O sentimento Que só meu coração Descobriu Oh, 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 oh Você deve estar Com medo Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Quem gostou faz mais Obrigado 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 Cadê? Cadê? Ó Olha Vamos agradecer As pessoas especiais aqui Olha pra você ver Aqui é o nosso amigo Dereck Sim Dereck, obrigado Meu parceiro Obrigado Dereck Mais uma vez É o proprietário aqui Da cerveja dos artistas Né? Nosso amigo Bonfá Também tá aí Marcando presença Obrigado pelo carinho Vocês dois Com a dupla João Lucas e Marcelo Nós estamos meio roucos Assim porque Cerveja com música No tom alto Faz isso, viu? É o Batista? É o Batista? Batista? É o Batista Pereira? É o... Batista, meu querido Ele tá escondidinho Batista, Batista Pereira Ele tá escondidinho lá Quietinho no cantinho Que entra a pilastra Em primeiro lugar É, menino Batista? É, tá aqui Batista Pereira em primeiro lugar Esse cara é bravo demais Obrigado pela presença Obrigado pela presença Meu amigo Batista Pereira Sucesso pra nós Engasguei com água aqui Não é covid não É água que o passarinho bebe Não é água que o passarinho bebe Não é água que o passarinho bebe Fazer outra? Fazer outra? Bora É Aquele modão O Chico Deixa eu lembrar É Modão, dá um som maior aí Pelo menos nessa vez Vê se me entende Oh, meu Deus E coloque de uma vez nessa cabeça Por quê? Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado Por favor Vê se mata a solidão Que me avabora Não vá embora Só Deus sabe o que eu sofri O que chorei Alô, Camargo Se eu devia algum pecado Já apaguei Por favor Não me imponha Seu castigo Fica comigo E aí? Quero fazer Quero o quê? Quero transar com você Perder os meus sonhos de amor E aí? Tira de dentro Joga o quê? Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Meu amor Me espere Vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto Pra eu te beijar Use aquele perfume Pra me enfeitiçar Uma flor nos cabelos E aí? E aí? E aí? Quero te amar A gente já não faz amor Se nem um dos dois mais brilha O amor por Deus abriga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejo Com desejos de olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar Um Dê Um Dê Um Dê Um Dê Um Dê Um Dê Vocês estão com fome, não? Hã? Estamos com fome, você está doido? Faz horas que os homens estão cantando Deve estar com fome Rapaz do céu Porque piga tem bastante, né? Piga tem, vou cuidar Comida ninguém trouxe até agora Rapaz Quem que está vindo aqui? Quem que é? Um camarão pene Qual empresa que é? Da Prime's Congelado Chega pra cá Olha só Mostra lá Mostra lá Olha que prato lindo Rapaz do céu Prime's Congelado Isso não é só pra enfeite, né? Pensa no trem rumado Olha o homem da... Olha pra você ver Hã? Olha só Pode botar o galf aí Pessoal da Prime's Congelado É Muitíssimo Eu vou comer agora Eu vou deixar vocês cantando Olha pra vocês verem, ó Olha aí, olha aí Mandar um abraço aqui também Pra WX Efeitos Pirotécnicos WX Efeitos Pirotécnicos Que fez um trem violento Bonito demais Um abraço pra vocês aí, tá bom? Obrigado, irmão Valeu Vamos ver ali da Prime's Né? Um grande abraço Ao pessoal do Paraná Quem mais tem que falar aí? Mandar um abraço aqui mais uma vez Aqui, ó Pessoal da Prime Congelados Aqui, ó Tá aqui Ó, o Batista Pereira É o nome dele, né? Batista Pereira Ó, meu irmão Batista Pereira Forte abraço Ao Batista Pereira Tá presente aqui Grande comunicador Eu aprendi com ele É por isso que eu tô falando com vocês aí Tá bom? Batista Pereira Um abraço, irmão Comida tá boa aí ou não? Tá boa? Mais uma vez aqui O pessoal da Prime Congelados Não é isso? Boa demais, né? Obrigado, viu, pelo camarão aqui É bom? Esse é um camarão com macarrão Como que é o nome do prato? É um camarão com macarrão E eu acostumado com o ovo frio e 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 arroz e feijão Deus abençoe E hoje é o aniversário da Maria Alô, Maria Forte abraço Feliz aniversário Um beijão aí pra Sara Menezes Ô, Morena Sara Menezes E um forte abraço ao pessoal da WX Efeitos Pirotécnicos WX Efeitos Pirotécnicos É o melhor de Goiás Do estado de Goiás E do Brasil Vambora cantar mais moda aí, né? Vamo cantar mais A saideira, gente A saideira Porque meu parceiro aqui Tá com a garganta muito inflamada Tá com dor de cabeça E não é fácil Não é fácil cantar Com a cabeça doendo Eu falo porque já aconteceu comigo isso Cinco horas de live Já tem cinco horas, sei E aí você cantar com a cabeça doendo não é fácil Ó, já que ele tá pedindo pra parar Não, não, não pedi pra parar, não Não, não Não, não, não Já que ele pediu pra parar É o seguinte A cerveja é tudo por conta dele, tá? Senta o cacete Não, não Olha Pra vocês aí, ó É, vamos continuar Vamos parar Agora vamos chamar o Brandon Salles E depois a dupla Diogo e... Isso Diogo e Rodrigues Diogo e Rodrigues Depois dele Mas Só quem vai parar é nós Vai pegar voz e violão aqui O pau vai cair a folha Sai dele, então Sapeca Saudade da minha terra Pra gente encerrar, então Pode cantar, pode cantar Pode cantar Obrigado, gente Fiquem com Deus Obrigado, João Lucas e Marcel Obrigado mais uma vez Deus abençoe, viu? Tamo junto De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus, Mauristinha Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começo a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando estradão Saio a galopar E vou escutando O gado berrando Sabe a cantando Do jeito que a gente vai Segura Silveira Da dimensa Do campo e do mato Do manso regato Que corra das campinas Aos domingos via Passear de canoa Nas lindas lagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas testanças Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não me importado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Por nossa senhora Eu ser tão querido Vivo arrependido Por ter deixado Essa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu fico com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Essa madrugada Estarei de partida Na terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iambu piando No escurecer A lua prateada Clareando a estrada A relva molhada Vejo anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Valeu gente Obrigado a cada um de vocês aí Pela consciência De aguentar a gente aqui Tente calmar Obrigado gente Deus abençoe Aí é duro na queda menino Você tá doido? Irmão Deus abençoe Obrigado a banda Também mais uma vez Cadê o Brandon Salles? Brandon Salles Brandon Salles Cadê o menino? Cadê o menino? Brincadeira hein bicho Cadê? Tem um aniversário aí também Lá do Paraturo Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Senhor Brandon Salles Abraça o nosso parceiro do Paratudo Fazendo hoje 25 anos É um meninão ainda né? Pessoal do Paratudo aí Forte abraça O Matheus Aniversário do Matheus Abraça irmão Canta aí Brandon Salles Sapeca Vai cantar? Vai cantar a moda? Então Vamos puxar a moda Brandon Salles vai puxar Uma moda doída aí agora Então lança ela aí Brandon Eu vou no camarim Chegou minha hora Vai no camarim Mas isso não é hora de ir no camarim não Sara Menezes Rapaz do céu Sara Menezes Vai cantar a moda Ei Morena É nem Bruno Marrone Você sabe tocar Aniversário da Maria hoje As telas antigas Mulher tá fazendo aniversário Oscar meu parceiro Irmão querido Oscar Oi João Lucas Obrigado viu Que moda você vai cantar agora? Eu sei Assis Vou dar uma mordida na sua bunda Que você é o melhor do Brasil Na orelha Obrigado viu irmão Vai cantar a moda? Vocês não esquecem Ô Marcelo Você sabe que eu sou seu fã Eu te ligo até no meio da live Meu telefone O telefone tava comigo não Inclusive meu telefone tá tocando Vai cantar? Ô Padrinho Aquela senhora Joga fora então Se não é seu Nossa é paixão hein Lá Se mulher fosse dinheiro O homem vivia a pedir esmola A loira me deixou A morena foi-se embora Só restou nesse mundo Rodeio, cachaça e a viola Tá pronto aí? Pode puxar ou não? Você que manda Chama o trem A orelha Firme Joga fora então Se não é seu Se quer pergunta pro meu coração Não tenta me esconder Me diz que é pra valer Me faz acreditar Que foi em vão As noites mal dormidas que passei Nas minhas orações te abençoei Às vezes que sorri pra não chorar Vendo tanta indiferença em seu olhar Se você não me quer mais Me diz agora Solta a voz assim Joga fora tudo agora que eu te dei Às vezes que chorando eu te amei E te pedi pra não ir embora Joga o meu sorriso no chão O meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade Alô, Viti Alô, Viti Joga fora se você não quer mais E fala se você não quer mais Se tiver que ser que seja agora Desolhando em meu olhar Sem ter medo, sem chorar Se tiver coragem Joga fora Pão de mel, sai aí O João Lucas falou pra mim fazer duas Essa saideira Agradecer ao João Lucas mais uma vez pela oportunidade Agradecer a banda também Esses meninos toquem Olha o Caiteira Até que ele é que usou Lucas Loco Violonista ali Eu joguei ele na fogueira Ele acertou Obrigado, meu irmão Gente, pra quem não me conhece Meu nome é Brendan Salles Segue nós aí no Instagram E dá um clique na primeira foto Lá pra me seguir o seu idioma Alô, Ruanzinho Aprove Você é minha luz Estrada Meu caminho Sem você não sei andar sozinho Estou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Estou tão dependente de você Meu bem, meu céu Meu pau de mel Meu bem, eu quero ouvir isso aqui Fã do Zezé, vai Ai, 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 ai Esse amor É bom demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ter fim Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Obrigado a você que nos acompanhou Através do canal do meu parceiro, meu irmão É o Pedro Manso do programa do Ratinho Um forte abraço a todos vocês Tá bom? Diogo e Rodrigo, né? Os homens são ajeitados demais Muito bem-vindos Vocês estão na onda de Goiânia? Ei, Goiânia, Goiás! Deixa eu só despedir aqui Vou atrapalhar o seu um pouquinho, compadre Agradeção ao João Lucas pelo convite mais uma vez Eu cheguei ali, ele olhou pra mim e fez assim Obrigado, João Lucas Obrigado, Marcelo Diogo E Rodrigo Isso é bonitinho, né? Obrigado, irmão, você também Obrigado, mano Agora, agora, agora Não, faz assim, ó Pra gente aproveitar o Diogo e o Rodrigo aqui Vamos fazer Eles vão cantar a música Depois nós colocamos o comercial E eles cantam outra música, pode ser? Combinado? É De Goiás, Goiânia Para o mundo, para o Brasil Forte abraço a todos vocês Muito obrigado Dia das mães é amanhã E você vai lá e dá um abraço na sua mãe Essa live é para as mães, tá bom? Maximus Fiançadora Forte abraço Muito obrigado pelo carinho mais uma vez A todos os patrocinadores Que fizeram parte desse projeto, dessa live Ao pessoal do Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais O Brasil em si Ao povo de Portugal que nos acompanha também Mercado Brasil Tropical Pessoal da Europa Bora Bora Você que manda, Marcelo Microfone de você, Bandeira Tocou o pau aí Boa noite, gente Obrigado, gente Somos a dupla Diogo e Rodrigo Diogo e Rodrigo Já segue aí, arroba Diogo e Rodrigo no Instagram No Instagram lá Fala meu amigo, Rádio Agradecer o nosso parceiro É o peito, velho Agradecer o João Lucas e o Marcelo aí pela oportunidade João Lucas e o Marcelo Pessoas maravilhosas também Bonfá Abraço, Bonfá, meu amigo É o Bonfá Abraço pra galera lá do futebol Juninho mandou O Juninho tá assistindo Puxa aí Manda um abraço Puxa aí, Banda, aquela moda Apaixonada A galera cantar com a gente Amor, eu já tentei, mas não te esqueço 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 Te vendo conversar com o outro homem Amor, eu já tentei, mas não te esqueço Amor, eu já tentei, mas não te esqueço Por favor Vai, me chama e devota Me dê uma chance de provar que me arrepende Vai, diz que não importa E não me esqueceu, ainda quer viver só para mim E não me esqueceu, ainda quer viver Só para mim Alô, quem gostou dá um grudinho aí Que que é isso aí? Bom demais, parceiro Manda um abraço pro Maílzo também, meu Sofoneiro de muito tempo Abraço, Maílzo Não esquece, segue a gente aí, arroba Diogo e Rodrigo Quem quiser seguir, posta aí Manda um beijo pra toda a galera lá de Roselândia A Joyce e o Fernando, nossos parceiros Vamos fazer outro Beijo pra todo mundo de Roselândia aí Alô, Rosel... Estão assistindo nós? Beijo! Paulo Beckmann, Valdir Teixeira, que Deus bençoe vocês Vamos puxar outra moda pra entrar no clima, parceiro Ixi Maria Parceiro, você escolheu essa mesmo? Essa aqui a galera vai cantar com a gente, ó Mais uma vez, agradecer meu irmão, meu parceiro Marcelo Obrigado, Marcelo João Lucas também, né? Obrigado, João também Obrigado, João Que Deus bençoe Essa é a moda galera que tiver ouvindo nós, hein? Caso vai tomar um, hein? Essa é apaixonada, hein? Nós estamos separados há mais de anos Mesmo assim te amo tanto e não consigo te esquecer Sua imagem está gravada em minha mente e me deixa tão carente dependente de você Como dói ver você com as suas amigas Aumentando nossas brigas Tudo que houve entre nós E aí